Posso substituir por algum? Pode, qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Tá ok, obrigada. Desculpa, não sei seu nome, você pode falar para mim? Rosiane. Rosiane. Rosiane, muito bem, Rosiane. Pode ser qualquer uma delas, tá? Que você preferir. Pode, obrigada. Vou colocar mais assim, para ficar... Acho que eu vou puxar mais para o meio, que daí dá para ver melhor. É aqui. Olá, bem-vindo. Fique à vontade. Tá muito frio aí? A climata, né? Quando a gente chega daquele gelinho, né? Eu estava com frio antes também. Tudo bom, Suzy? Tudo bem. Pronto, agora eu vejo também o pessoal em casa, que eu não estava conseguindo ver. Tati, vai fazer a receita também? Tatiana vai fazer a receita também? Estou vendo que está de aventalzinho. Boa. Boa, vamos fazer a receitinha, então. Boa. Peraí que eu estou circulando para ver todo mundo. Bem-vindos, quem está no online. Aqui no presencial também. As meninas já estão aqui. Estão bem-vindo a todos. Hoje a gente vai falar sobre as funções da TM6. Todos os recursos que a máquina tem. E agora está entrando mais umas funções extras. Então, a gente vai falar sobre isso. E para até demonstrar uma parte das funções, a gente vai fazer uma receita, que hoje a receita selecionada é um brownie, para os amantes de brownie. Um brownie de chocolate. E eu vou fazer uma versão sem glúten, que a gente tem muitos pedidos de receitas que sejam sem glúten, vegetarianas, sem lactose, veganas. E a gente tem procurado cada vez mais ampliar a gama de receitas desse universo. Pode, se você não se suportar, pode. Está tudo aberto, sem ventilação. Então, é mais uma forma de a gente ter uma receita desse universo que a gente tem tido bastante pedido dos clientes. E com a plataforma CookDoo, a gente tem milhares de receitas à disposição, inclusive essas que estão sem glúten, sem lactose. A gente tem várias disponíveis. Eu vou mostrar também como a gente acessa, faz a procura no CookDoo, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber como pesquisar uma receita. Então, eu vou falar tudo isso durante a aula. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Karina. Eu sou desenvolvedora de receitas aqui da Casa Thermomix desde 2018. Eu sou nutricionista, é minha primeira formação. Depois eu fiz o curso de gastronomia, então também sou chefe de cozinha. E acabo trabalhando com esse universo da culinária mais saudável. Então, até por isso, trazer uma receita que é saudável, é bem o universo que eu gosto de trabalhar. E hoje, então, a gente vai falar sobre isso. Para quem está no online, eu ouço vocês através do fone. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o áudio e fazer a pergunta. Mas também, se vocês preferirem, vocês podem mandar a pergunta por escrito. A Eline está acompanhando a gente nessa nossa aula online. Então, algumas questões, ela mesma já vai escrevendo para você. Se não, ela vai passar a pergunta para mim. Que eu não consigo ver pelo chat, porque eu acabo ficando longe do celular. Mas a Elines me passa e eu vou respondendo as perguntas. Muitas vezes, as perguntas eu vou acabar até às vezes respondendo automaticamente, no meio do que eu estou falando. Mas, se porventura eu não responder, não tem problema. Abre o áudio e faz a pergunta. Ou então, manda pelo chat, que a Elines me passa. Só peço que quem está no online, fique com o áudio local desligado, para não pegar o som da casa de vocês, porque isso abre para todo mundo. Aí fica aquela interferência, principalmente aqui no meu ouvidinho. Porque nem o diretor lá, que fica na televisão, que fica falando aqui. Estou me sentindo na TV agora. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da Thermomix, que é essa máquina de cozinha, que faz um milhão de coisas pela gente na cozinha. E o interessante da Thermomix é assim. No início, as primeiras vezes que a gente vai usar, às vezes a gente tem um pouco de medo. Porque é um equipamento diferente de tudo que a gente tem na cozinha. Então, não é igual a um liquidificador, não é igual a um processador, não é igual ao fogão, não é igual a uma batedeira. E ele tem uma tecnologia. Então, eu falo porque isso realmente acontece. No início, as pessoas têm um pouco de medo de usar, de mexer, mexer errado e quebrar. É um equipamento que tem um custo considerável. E a gente não quer quebrar esse equipamento. Mas eu falo para vocês que quanto mais utilizar, mais familiaridade vocês vão ter com as funções, e mais fácil é de usar a máquina. Vocês vão percebendo isso com o passar do tempo, que vai ficando muito fácil você saber o andamento de uma receita, quais as funções que você pode usar. No início pode parecer difícil, mas eu juro para vocês que não é. Então, usem. A gente vai falar durante essa aula algumas considerações que são importantes, alguns cuidados que a gente tem que ter com o equipamento que não tenha manutenção. É um equipamento extremamente robusto, que tem uma durabilidade de muitos anos. A gente tem, para quem veio presencial, não sei se reparou ali na nossa vitrine, tem um modelo bem antigo, que é a TM21. Isso. E tem uma delas, que foi um dos primeiros que realmente ganhou mais notoriedade no mundo. e ela tem 40 anos de existência. E a gente tem uma cliente que ainda tinha essa máquina e ela acabou de trocar pela TM6. Ela nem passou pelas que tiveram no meio. Ela veio direto para essa. Então, quer dizer, ela estava usando o equipamento dela, estava tudo bem. Tem restrição de funções, porque hoje a gente tem uma máquina muito mais tecnológica, mas a máquina em si estava funcionando. Então, é um equipamento bem durável. Eu vou falar para vocês os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está mexendo nela para que se torne de longo uso. E o que a gente imagina é assim. A TM6, que é esse modelo atual, ela tem um layout muito parecido com o que era o modelo anterior, que é a TM5, mas mudou o painel, que está maior, e a questão de funcionalidade. Hoje, essa máquina é atualizada constantemente. Então, a gente não tem uma previsão assim, daqui a dois anos vai sair uma nova? A princípio, não. Porque nesse período, desde que ela foi lançada, nesse período, ela está se atualizando constantemente, inclusive com novas funções no painel. Então, a gente está ganhando novas funções sem precisar trocar o equipamento. Então, não tem previsão nenhuma de troca, ao contrário. Eles vão colocando as novas funções e a gente vai utilizando no painel. Então, a TM6, ela tem esse layout. A Thermomix, ela é uma máquina que funciona com o tempo, temperatura e velocidade. Quando a gente liga a máquina, é isso que a gente vê no display. A primeira vez que a gente liga o equipamento, ela vai abrir uma tela de configuração inicial. Então, ela até parece uma foto com uma Thermomix saindo de uma caixinha de presente. É a única vez que vai ver nesse modelo, porque ela faz uma configuração inicial. Vocês vão colocar os dados de Wi-Fi, vão colocar o login do CookDoo, porque aí ela já fica automaticamente conectada a tudo isso e todas as vezes que o equipamento é ligado, vai acionar o login do CookDoo e o Wi-Fi. Então, isso já fica automático. Você não vai precisar configurar. E aí, todas as receitas, quando vocês pegam uma receita, tanto dentro da máquina, no CookDoo, quanto num livro, quanto em algum blog, vocês vão ver que existe uma padronização em programação dessa receita. Então, vai ser sempre tempo, temperatura e velocidade. É sempre nessa ordem, que é a mesma ordem que a gente encontra no display. Então, é o tempo, a temperatura e a velocidade. E do mesmo jeito que num celular, que a gente aprendeu fácil a mexer no celular via touch, é o display da Thermomix. Então, é intuitivo. Então, apesar de a gente ter que ter alguns cuidados, essa parte de selecionar as funções na tela, de visualizar o CookDoo, basta você ir passando o dedo e você vai tendo toda a visualização das funções, igual o que a gente faz no celular. É como se fosse uma tela de celular. E uma coisa que é importante, quando a gente vai ligar o equipamento pela primeira vez, é saber exatamente a voltagem do equipamento e a voltagem da tomada que eu vou conectar. A Thermomix não é bivolt. Ou ela é 127 ou ela é 220. Então, quando você faz a compra, você seleciona essa voltagem. Mas se porventura, por qualquer motivo, você esqueceu, você não viu na caixa, você jogou a caixa fora. Puxa, e agora? Não lembro mais se eu comprei 127 ou 220. É super simples. Basta olhar na parte de baixo da máquina. Claro que com cuidado para ela não virar totalmente. Aqui embaixo tem número de série e a voltagem da máquina. Por que isso é muito importante? Porque eu não posso ligar uma máquina 127 na tomada de 220, porque ela queima a placa instantaneamente. Não adianta nem arrancar da tomada. É instantâneo. E isso é considerado mau uso do equipamento e não tem cobertura pela garantia. E aí você já tem uma manutenção que é mais ou menos em torno de 2 mil reais para a troca dessa placa. Assim, só por ter ligado errado. Então, tomem cuidado. Se ligar na tomada certa, não tem problema nenhum. Se na casa de vocês tiver, como tem aqui na nossa cozinha, duas tomadas próximas, uma que é 127 e uma que é 220, procurem fechar aquela que vocês não usam tanto, no caso, se for a 220, para não correr o risco. Ou orientem as pessoas da casa. Olha, a máquina coloca uma tagzinha no cabo, é 127, para não correr o risco de colocar na tomada errada. Se pegar a máquina 220 e colocar na tomada 127, não vai acontecer nada, ela não vai queimar. Ela só vai ter algumas funções que ela não vai funcionar. Você vai perceber que ela não está funcionando corretamente. Então, essa questão da voltagem, ela é bem importante. Procurem sempre observar a tomada. Outra questão é que o pino da tomada é de 20 amperes na máquina 127. Isso quer dizer que ela é uma tomada mais grossa. Os pinos são mais grossos. Sendo assim, a maioria das residências tem a tomada de 10 amperes na parede. E aí não entra, porque o pino é mais grosso. Aí é muito comum a gente pegar um adaptador, colocar o adaptador e ligar na tomada. O adaptador pode ser usado, mas de preferência o mínimo possível. Porque, infelizmente, a gente não tem padronização nos adaptadores do mercado. E eles derretem. A tomada esquenta e o adaptador derrete. E aí, muitas vezes, você tem que trocar o plug. Então, para evitar isso, é super simples trocar a base da tomada, da parede de vocês. Não precisa trocar o espelho, é só trocar o interior da tomada para um que entre a tomada de 20 amperes. E, se eu tiver um aparelho de 10 amperes que eu vou conectar, vai funcionar igual. Então, é mais fácil trocar, mais seguro trocar da parede, porque vai entrar qualquer equipamento, inclusive os de 20 amperes, que é o caso da Thermomix. Feito isso, vai ligar a máquina para ligar. Deixa eu desligar ela para desligar. Se ela ficar 15 minutos sem funcionar, ela desliga automaticamente. E, se eu quiser realmente desligar, é só apertar o botão também, essa possibilidade. Então, quando vocês vão ligar a máquina, para quem não sabe ainda como ligar, basta apertar esse botão. Então, aperta ele, até que apareça a mensagem na tela, e aí você pode soltar, e ele vai fazer esse processo de reconhecimento do sistema, ligação do Wi-Fi, conexão com o CookDoo. Então, ele faz todo esse reconhecimento nesses segundos, até ele aparecer na tela o display inicial, que é onde a gente pode começar a fazer a programação, que é esse daqui. Aí ele faz a conexão com o CookDoo, e eu já consigo também fazer pesquisa de receitas, por exemplo. Eu vou começar pela receita, porque a gente vai colocar no forno. Então, quem de casa estiver preparado para fazer a receita junto comigo, pode já estar com os ingredientes, que a gente já vai fazer esse passo a passo. Porque a gente vai servir, né? Porque quem está no presencial tem a vantagem de ter a degustação. Quem está em casa e não estiver fazendo a receita, tem uma desvantagem que vai ficar no desejo. E quem está em casa fazendo a receita, já vai aproveitar e comer junto com a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pré-aquece o forno, meu forno já está ligado, e a gente passa óleo de coco em uma assadeira. Eu estou usando uma assadeira que é quadrada, ela tem 25 por 25 de tamanho, mas pode ser uma assadeira retangular. Existem as assadeiras bem básicas, retangulares, que são 20 por 30, também dá certo. Aí eu só tenho a assadeira redonda. Posso fazer redonda? Pode. Na realidade, o que é importante? Que não seja uma assadeira muito grande. Porque se eu tenho uma assadeira muito grande, o brownie vai ficar muito baixinho. Ela pode ser um pouquinho menor? Tudo bem, o brownie vai ficar mais alto. Mas eu tenho que ter mais ou menos essa proporção. Então, uma quadrada 25 por 25, ou então retangular 20 por 30. Será que essa aqui é 20 por 20? É 20 por 20, Mari. E eu estou dizendo 25? Vamos medir? Nós vamos tirar a dúvida agora. Eu achava que... Eu achava que era 25. Eu acho que é 25. Pela minha mão, eu também acho que é 25. Então, aqui a gente... Oi, quem está me chamando? Pode falar. Dá certo colocar em forminhas de silicone, tipo assim, individual para lancheira, por exemplo, porque eu estava pensando nas minhas filhas, né? No caso. Dá, dá sim. Tati, né? Tati, desculpa, eu não estou te vendo o nome. É, Tati está perguntando se pode ser em forminhas individuais, inclusive de silicone. Pode, não tem problema nenhum. Única coisa que, quando a gente diminui o tamanho da forma, a gente tem que, muitas vezes, ajustar o tempo. Então, não vai ficar tanto tempo no forno. Às vezes, nove minutos, dez minutos pode ser suficiente, tá? Mas pode sim. Então, a gente vai tirar a dúvida. Eu desconfio que seja 25 por 25 a forma, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar as nozes no copo. Deixa eu pegar os meus ingredientes e colocar para cá, para ficar mais fácil. E aí, a Rose tinha me perguntado se teria substituto, né? Ela estava sem nozes e ela queria fazer. Na realidade, pode usar qualquer oleaginosa, uma amêndoa, castanha, castanha do Pará, castanha de caju, avelã. 25 por 25, é, nosso olho é bom, né? 25 por 25. Se for 20 por 20, ele vai ficar mais altinho, vai ficar um brownie mais altinho. Pode também, então, Karina. Eu acabei misturando um pouquinho dos três. Misturei a amêndoa, a castanha de caju e a castanha do Brasil, né? A do Pará. E a medida do arroz, de 80 gramas, dá mais ou menos um copinho. Um copinho aqui do... Esse copinho da Thermomix mesmo. Um copinho da Thermomix, isso. É, é mais ou menos 80 gramas. Eu já tô... Já tá bem adiantado aqui o meu processo. A Rose já está adiantada no processo, já tá com o brownie quase pronto. E ela falou que ela misturou as oleaginosas. Não, quase pronto não, só o pré-preparo. Só o pré-preparo. Ela fez uma mistura. A gente pode misturar, na realidade, as nozes, as castanhas, elas entram como um aromatizante. E eu posso, inclusive, escolher fazer 100. Então, é opcional. Eu gosto muito de misturar, por exemplo, chocolate com raspas de laranja. Eu acho que é uma combinação muito boa. Então, vocês podem fazer o brownie sem essa parte das castanhas, nozes. Pula essa etapa, faz a massa do brownie e no final, coloca raspinhas de laranja. É um toquezinho aí, final, que fica super gostoso. Eu acho a combinação de laranja com chocolate excelente. Então, acho que vale a pena. Então, para ver, de uma receita, a gente consegue partir para várias opções. E isso é bem comum, vocês verem as receitas no Cupidu e vocês acabarem descobrindo novas combinações pela mudança de algum ingrediente. Então, a gente tem as nozes, a gente vai colocar elas... Ah, eu vou mostrar para vocês, desculpa, vou mostrar para vocês a balança. Então, a gente passa o dedo na tela, abre a tela de funções. A primeira função que a gente tem na máquina é a balança. Então, a gente clica aqui na balança, ela já aciona. Até antes de continuar, eu quero falar alguns detalhes sobre a balança que são importantes. Em qualquer lugar que eu encostar da máquina, vai gerar uma pesagem. Então, se eu encostar aqui em cima, se eu encostar aqui do lado, em qualquer lugar da máquina. Porque a balança, ela está nos pezinhos da Thermomix. Ah, então esses pezinhos são responsáveis pela balança. Se porventura a balança de vocês estiver oscilando, você está com a máquina parada, você não está encostando a mão nela. E você está vendo que ela fica subindo e descendo os números. Pode ser simplesmente sujeira embaixo dos pezinhos. Ah, então pega um planinho umedecido, porque às vezes vai ficando resíduo e às vezes é grãozinho de farinha, é uma coisa insignificante, mas que pode vir a fazer a diferença na pesagem. Então, com cuidado, apoia ela, passa um paninho embaixo dos pezinhos para limpar e verifica se já voltou a funcionar. Se a balança precisar de manutenção, isso faz parte da garantia. A assistência técnica da Thermomix fica aqui em São Paulo, na Casa Thermomix. Para quem for de outra cidade, é só entrar em contato com a assistência técnica e a máquina é trazida para cá para que isso seja corrigido. Mas às vezes o problema é simples, é só uma questão de sujeirinho embaixo do pezinho. Importante, o fio da máquina, aqui, vocês estão vendo onde está a minha mão? Ele também movimenta a balança, porque ele internamente tem uma estrutura que mexe com os pezinhos. Então, é importante o fio estar livre. normalmente, as pessoas têm a máquina em cima de uma bancada, próximo à parede, já com a tomada. Então, o que vocês podem fazer? O fio é retrátil. O que sobrar de fio, coloca para dentro da máquina, que assim você não corre o risco de ele estar atrapalhando no sistema de pesagem. Muito bem, vamos tarar a balança, então coloca lá, aperta o tara, e aí a gente vai colocar 50 gramas de nozes. Quando a gente está fazendo uma receita na Thermomix, como vocês vão fazer em casa e o pessoal que está em casa está fazendo, a gente não precisa fazer isso que eu chamo de mise en place. Isso a gente faz só para facilitar a nossa aula, mas em casa eu vou abrir o pacotinho de nozes ou o potinho de nozes que eu tenho, vou pesar e vou guardar o restante. Aí eu não preciso ficar sujando louça para depois eu ter louça para lavar, não é o objetivo. Então, o objetivo é ser prático. Aqui, no tara, tem uma tara, tem um botãozinho verde que você aperta de novo e ele tara. Você vai usar ele quantas vezes forem necessários. Muitas vezes em uma receita é uma sequência de ingredientes e você vai colocando um atrás do outro. Se você está, por exemplo, lendo no livro, você vai tarar e vai colocar aquela medida, vai tarar e vai colocar a medida. Se estiver seguindo uma receita dentro do CookDoo, automaticamente a máquina tara a balança para você. Quando você passa para o passo seguinte, ela tara, porque ela já está te preparando para colocar o próximo ingrediente. então fizemos isso. Aqui a gente vai triturar 3 segundos velocidade 5. Então a gente volta lá para a tela inicial, o display inicial. Normalmente, picar variados ingredientes é de 3 a 5 segundos. Nozes, castanhas, avelãs, são ingredientes bem sensíveis. Se eu triturar 5 segundos na velocidade 5, que é uma programação bem clássica para a gente triturar diversos ingredientes, ela vai praticamente virar farinha. Aí não é o objetivo. Por isso, são só 3 segundos, porque a máquina é muito potente. Então eu não quero que isso vire farinha. Para, por exemplo, fazer farinha de amêndoas, a gente usa 10 segundos velocidade 10. É muito rápido. Então, mais do que isso, eu começo a ter liberação de gordura e aí eu já não tenho mais uma farinha. Estou iniciando o processo de uma pasta, por exemplo. Então, para isso, display aqui de tempo, eu vou girar o botão até chegar em 3 segundos, vou clicar no display no botão de velocidade e vou girar até a velocidade 5, direto. Toda vez que ela termina uma programação, ela toca uma musiquinha. e ela fica fechada por alguns segundinhos, é medida de segurança até ela abrir automaticamente. Ela vai ficar tocando essa musiquinha até você colocar o dedo na tela ou apertar o botão ou se você não fizer nada, ela vai tocar por 15 minutos depois ela para sozinha, que é o momento em que desliga a máquina. Senão, ela fica chamando. Para um processo que não tem calor, não seria um grande problema, mas isso já é padronizado na máquina porque se você está fazendo um cozimento para parte do pressuposto que você precisa vir olhar e dar sequência naquela receita. Então, por isso, ela fica tocando até você atender o chamado dela. Então, nós já temos as nozes picadas, a gente reserva no potinho. vou tirar bem aqui com a espátula. A espátula tem um encaixe certinho no fundo do copo, então consegue tirar. Isso! Se você roda muito devagar, desculpa, qual o seu nome? Elisa, eu vou sempre estar transmitindo as perguntas. A Elisa está falando o seguinte, que quando ela programou um tempo, vamos supor, vou dizer um minuto, eu quero fazer um minuto velocidade 10. Quando você começa a girar o botão de velocidade, ela já começa a trabalhar e às vezes está em velocidade 1, 2, 3, 4. É isso mesmo que acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que girar o botão com um ritmo suficiente para ela chegar naquela velocidade. O que eu tenho que cuidar? Se eu estou fazendo alguma preparação quente, por exemplo, eu quero fazer uma sopa, coloquei legumes, água e no final eu quero que vire um creme. Então, essa sopa foi cozida aqui dentro, ela está a 100, 120 graus e aí eu quero transformar em creme, eu vou bater 1 minuto, velocidade 10. Se eu girar tudo de uma única vez, nesse caso, eu posso me queimar porque os líquidos eles podem sair pela boca do copinho. Então, para evitar isso, quando eu estou com um produto quente, a gente gira mais lentamente, é como a gente chama gradativo. Isso até nas receitas, no CookDoo, tem essa explicação, gire o botão até a velocidade X, aumentando a velocidade gravativamente, porque aí é uma medida de segurança. Até aproveitando, já para falar de uma função, hoje, nas funções da Thermomix, a gente tem a função triturar, ela é a última da primeira linha das funções. Essa função veio para ajudar nesse sentido. Quando a gente, por exemplo, quer triturar uma sopa, a gente cozinhou a sopa, chegou na hora de triturar, você vai selecionar o tempo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, que você queira triturar, vamos supor, vou deixar 30 segundos, vou clicar aqui e vou girar para a velocidade 8, o máximo dela nessa velocidade é 8. Ela começa a girar devagarinho e vai aumentando, 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 chegou na velocidade 8. Então, ela fez esse caminho lentamente e que é uma medida de segurança. Então, quando a gente está fazendo uma preparação quente, o recomendado é sempre subir gradativamente e nessa função você não precisa girar o botão, ela faz para você, ela coordena esse ritmo. Para preparações frias, dificilmente vai se queimar se sai algum elemento, não vai acontecer isso, mas a gente acaba se habituando e em tudo a gente usa essa forma de girar mais lentamente quando tem muito volume, mas é pouquinho, gira direto. Muito bem, dando sequência, então a gente vai para o chocolate. Então, a gente está usando um chocolate que é 60%. Mariana, deixa eu só voltar uma dúvida, por favor. Pode falar, pode falar. No caso de, por exemplo, eu estou fazendo quente, quero dividir isso, eu consigo abrir a alcinha e tirar o copo no meio do processo? Que você queira diminuir o conteúdo do copo, é isso? Justo. Isso. tá, ela está perguntando se consegue diminuir o conteúdo de uma preparação líquida, quente, que esteja no copo, no meio do processo. Em qualquer momento, de qualquer etapa de cozimento, você pode apertar o botão e a máquina para a programação aonde ela estiver. E aí você consegue retirar, por exemplo, uma parte de conteúdo do copo, isso é possível? foi mais ou menos essa a pergunta? Não sei se eu entendi corretamente. Sim, era isso mesmo, porque às vezes, não sei, se você quiser tirar o copo, sei lá, não aconteceu, até porque eu estou com a minha máquina ontem, mas se eu precisar abrir no meio do processo, eu não sabia onde apertar, não sei a hipótese. Ah, entendi. É só, para parar o processo, é só apertar o botão e ela para a programação aonde você estava naquele momento. Mas ela destrava? Destrava. Quando a máquina, quando a gente está com o conteúdo quente, ela fica de 8 a 20 segundos travada, depende da temperatura. Se a máquina sobe acima de 80 graus, ela vai ficar 21 segundos travada, por medida de segurança, para depois abrir. Mas ela abre? Ah, é só aguardar. E isso fica aparecendo na tela. Você vê a contagem dos segundos na tela. Mari, você vê uma aguinha para mim? Por favor. Obrigada. Obrigada, Karine. Imagina. Ó, então, agora a gente vai pesar o chocolate. Opa. Então, balança. Vou pesar o chocolate. A gente está usando aqui um chocolate que é 70%, mas isso é do gosto de cada um. Posso usar um chocolate meio amargo, só que ele fica mais adocicado. Posso usar um chocolate mais intenso ainda, 80%. Então, aí é o gosto pessoal de cada um, tá? Então, esse aqui é 70%. Obrigada, Mari. E a gente vai fazer uma programação de 5 segundos na velocidade 10. Agora, o que eu quero? Eu quero chocolate em pó. Então, eu vou fazer o chocolate em pó a partir do chocolate em barra. Então, 5 segundos e giro o botão até a velocidade 10. Prontinho. Toda vez que a gente utiliza a velocidade 10, principalmente dependendo do ingrediente que eu tenho dentro, se ele é um ingrediente mais rígido, ela faz bastante barulho e depois vai diminuindo, tá? Isso é normal. Então, já tenho aqui chocolate em pó. Queijo parmesão também, vocês fazem o mesmo processo, tá? Parmesão dá pra ser 8 a 10 segundos na velocidade 10. E aí você tem queijo raladinho, fresco, em casa. E com parmesão de verdade, né? Porque às vezes você vai comprar aqueles saquinhos prontos, aquilo não tem nada de parmesão, tem só a casca do parmesão, né? Então, você pode ter o parmesão fresquinho em casa. De 8 a 10 segundos na velocidade 10. Corta em pedaços, coloca na máquina, pode colocar direto 10 segundos na velocidade 10. Ele fica bem fininho. Todas as vezes em uma receita que não falar pra lavar o copo, você dá a sequência sem lavar o copo. Isso quer dizer que aquilo que você tá colocando dentro do copo não vai interferir com o sabor, tá? Se tiver na receita dizendo assim, no copo limpo e seco, aí sim eu vou ter que lavar o copo. Porque as receitas do Thermomix, elas também são pensadas nesse sentido, em como diminuir o trabalho de eu ter que ficar lavando o copo, tá? Então, nesse caso aqui, não pediu pra eu lavar o copo, eu volto com o copo pra cá e a gente vai triturar o arroz. Então, o arroz, ele vai... A gente vai fazer uma farinha de arroz pra poder utilizar nesse brownie. Poderia fazer farinha de grão de bico, enfim, de qualquer um dos grãos, se a gente consegue produzir farinha sempre utilizando essa programação de um minuto velocidade de dez. Se forem as oleaginosas, dez segundos na velocidade de dez. Ah, daí é bem rapidinho mesmo. Grão de bico também, tá? Mesma coisa. O grão de bico, uma particularidade do grão de bico é quando vocês forem triturar, também quantidade, tá? A gente consegue triturar de uma quantidade de cinquenta gramas até duzentos gramas de uma única vez. Ah, mas eu vou precisar, sei lá, trezentos e cinquenta em uma receita. Eu não posso colocar trezentos e cinquenta de uma única vez? O resultado fica melhor se você colocar duzentos gramas, tira e coloca cento e cinquenta e tira. Porque aí é uma questão de estrutura pra eu ter a lâmina trabalhando nessa farinha e diminuir a granulometria dela. Então, até pra não sobrecarregar o equipamento é melhor dividir em duas etapas. Então, de cinquenta até duzentos gramas. E aí eu repito esse processo quantas vezes forem necessárias, tá? E aí, em relação especificamente ao grão de bico, eu já abro pra pergunta, tá? Só um minutinho. O grão de bico, quando vocês começarem a fazer farinha, se alguém for testar a fazer a farinha de grão de bico, vai achar que tá quebrando a cava. Porque ele faz um barulho extremo, né? Parece que tá quebrando tudo. Não, o grão de bico, juro, é mais. É mais. O grão de bico é bem mais alto. Mas é normal isso e vocês podem contar no visor, acompanhar. É um minuto de velocidade de 10. Depois de quinze segundos, então, quando chega em quarenta e cinco segundos, que é o que falta, já muda totalmente o som. Então, eu já tive a quebra em quinze segundos, tem a quebra desse grão e depois eu já começo a trabalhar em granulometria. Por isso, deixar o processo até o final de um minuto velocidade 10, tá? Então, não estranhem, é assim mesmo. Só não esqueçam de colocar o copinho, porque senão vai voar todas as coisas para todos os lados, tá? Isso é bem importante. Pode perguntar quem queria perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. pode usar arroz integral? Pode, pode usar arroz integral, não tem problema. Pode usar qualquer tipo de arroz, tá? E faz diferença, você acha, no resultado? Da receita? Muda um pouquinho o sabor. Quando a gente troca o arroz, muda um pouquinho o sabor, tá? Mas aí é um detalhezinho a mais em relação ao sabor. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o arroz negro, ele é um arroz bem escuro, que não é o selvagem, é aquele que é meio arrucheado até, ele dá um sabor mais acastanhado, ele dá um sabor bem legal, ele fica muito parecido com uma castanha na boca, então pode usar também, não tem problema nenhum. Pode perguntar. Oi, aqui falha um pouquinho, eu perdi os parâmetros do arroz, qual que é a velocidade? Um minuto, velocidade 10. Um minuto, velocidade 10. Então, um minuto, velocidade 10. Pode falar. Karina, em casa, eu tenho também, além do grão de bico, eu não sei se você já testou esse brownie com grão de bico, tem também a quinoa em grão e o amaranto em grão. Você já fez teste com eles? Ela está me perguntando que em casa, além do grão de bico, ela tem amaranto em grãos e quinoa em grãos. E tem um mix de arroz também, que é arroz selvagem, arroz vermelho, arroz integral, uma mistura. Como você falou, agora eu já tenho uma resposta que já dá para usar. Isso, dá para usar. Em relação à quinoa e o amaranto, particularmente o sabor da quinoa, ela é bem intensa, ela dá um sabor amargo no final. Eu não testei essa receita com a quinoa. É porque tem que ser lavado, né? Eu falo pelas outras receitas que eu já usei com quinoa. A quinoa, quando a gente faz farinha de quinoa, ela tem um sabor residual mais amargo, tá? Se a gente hidrata a quinoa primeiro para fazer a farinha, eu preciso colocar ela no forno, secar no forno, então dá bem mais trabalho, tá? Então o ideal é bater direto, mas ela dá um sabor residual mais amargo. Só cuida isso, tá? O amaranto não tem sabor residual, aí entre essas duas opções melhor usar o amaranto, fica mais gostoso. O amaranto tem um sabor meio assim, meio amendoado, né? Meio amendoado, é, o sabor do amaranto é mais amendoado, é bem gostoso, aí melhora o amaranto, tá? Então, velocidade 10. Karina, estamos escutando? A Lucia perguntou o seguinte, meu chocolate não ficou pó, ficou granulado, será pela temperatura que aqui é quente? Pode ser sim, deixa só terminar a programação que daí eu já explico. Ok. E por alfarroba você já substituiu? Aí você substituiu o cacau, que aí você não vai querer usar o chocolate todo, né? É. Melhor trocar tudo, mas eu não sei te dizer proporção, porque eu nunca fiz essa receita com alfarroba. Ok. Tá. Eu aqui em casa eu tenho o cacau alcalino premium, aí eu vou usar ele então, e tem alfarroba, eu vou usar o cacau alcalino premium. Isso, uso o cacau. Pronto, chega de barulho, muito barulho, né? Temos perguntas, eu esqueci o nome da menina que perguntou sobre o chocolate dela, que na etapa de chocolate não ficou totalmente pó, se era uma questão de temperatura, pode ser sim, pode ser uma questão de temperatura local, porque o chocolate, quando ele está mais firme, ele vai bater de forma diferente na lâmina e processar e diminuir essa granulometria. Agora, isso não é um problema, não ter triturado totalmente não é um problema, porque a gente vai ter uma etapa com calor, então, ele vai derreter de todo jeito, não se preocupe com isso, mas pode não ter virado pó por ele estar um pouco mais macio e aí o atrito na lâmina é diferente, pode ter sido realmente só isso. Pronto, então, vou tirar daqui também, deixa eu pegar um potinho um pouco maior, ó, ele vai ficar um pouco marronzinho, porque lembra que eu não lavei o copo? Então, tem uns resíduos aqui de chocolate, mas que não tem problema nenhum, porque tudo volta para o copo. A gente está fazendo essas etapas por primeiro, porque para fazer pó, eu preciso do copo seco, e aí a gente vai começar a entrar numa etapa onde já vai ter líquido. Vou colocar o açúcar, aqui a gente está trabalhando com açúcar demerara, se quiser substituir por adoçantes, aí depende do adoçante, mas, por exemplo, o eritritol, o xilitol, usa na mesma quantidade, se for sucralose, aí precisa dosar, porque a sucralose tem um teor de doçura bem mais alto, mas se for eritritol e xilitol, que são os naturais, na mesma quantidade. Então, o açúcar, 15 segundos, na velocidade, 10. Karina. Pode perguntar. A Cristiane perguntou, poderia substituir por farinha de amêndoas, se possível, em qual proporção? Pode, Cris, pode substituir por farinha de amêndoas, tá? Já se faz. Deixa eu só fazer um parênteses, quando a gente pulveriza açúcar, sempre sai fumacinha, tá? Normal, a máquina não está queimando, está tudo sob controle. A Cris perguntou se a farinha de arroz pode substituir por farinha de amêndoas. Pode, mesma proporção. Então, coloca 80 gramas de amêndoas, 10 segundos, velocidade 10, e aí você tem a farinha de amêndoas, tá? Então, pode usar assim. Pulverizar é bom, é bom, tá? Porque ele tem, tanto o xilitol quanto o eritritol, eles têm uma granulometria bem parecida com o açúcar demerara. Então, é melhor para ele se distribuir na massa quando a gente pulveriza. por isso que a gente faz esse processo, tá? Imagina. O Ká, passa a gente pergunta. Olha o que eu vi, sujeitou. Pode. É o seguinte, se troca por uma farinha... Lucerpa, tá vendo como eu conheço a tua voz? A vozinha conhecida, né? Pode falar. Lindona, é o seguinte, se a gente troca pela farinha de amêndoas, ela não vai ficar um pouco mais gordurosa? Não teria que tirar um pouco o óleo de coco? Ah, é? Boa, boa. Deixa eu ver, quanto tem de óleo de coco? 100 gramas, é. Aí, nesse caso, bem lembrado, a Lu estava me lembrando aqui, que como a gente vai usar farinha de amêndoas, a gente pode até reduzir um pouco do óleo de coco porque eu tenho um residual de gordura maior. Nesse caso, eu não tiraria tanto, eu tiraria assim um pouco, eu chegaria em 70 gramas, porque eu também preciso daquela cremosidade que a gordura fornece. Então, eu colocaria de 60 a 70 gramas. Acho que 70 gramas é um bom número para o óleo de coco, nesse caso, tá? Carina, por falar em óleo de coco, na Thermomix, dá para fazer o óleo de coco ou para uso? É. Ou não dá? Trocar, só deixa eu terminar aqui com as meninas que estão no presencial, trocar farinha de amêndoa, farinha de arroz por farinha de amêndoa, tá? que aí diminui para 70 gramas o óleo de coco, tá? Me perguntaram sobre fazer, por exemplo, o óleo de coco na Thermomix. O óleo de coco a gente não consegue porque ele é feito a partir de uma extração desse coco. O que a gente consegue fazer é manteiga de coco, isso sim. Então, já tem uma receita padronizada que dá para fazer a manteiga de coco. Está no livro 3 das receitas brasileiras e eu acho que já está no blog, inclusive, essa receita, tá? A Elines pode colocar para vocês o endereço do blog aí no chat que é Thermomix. Elines, me recorda qual eu não lembro o endereço do blog? É blogspot.thermomix. Blogspot.thermomix.com.br? Isso. Isso, .com.br. Que é uma fonte de receitas e a manteiga de coco tem lá, tá? A Fabiana perguntou se pode substituir o açúcar por mascavo. Pode, pode fazer 100% mascavo, não tem problema. Muda o sabor, né? O mascavo, ele tem um sabor característico, mas pode, 100% mascavo, tá? Oka, uma questão com... Pode ser mais uma pergunta? Pode. A questão do açúcar. Quando a gente usa uma mistura ou do demerara ou demerara com a cana, a gente consegue ainda que ele fique quebradiço, a casquinha de cima. alguns adoçantes, acho que não promove esse mesmo resultado. Eu acho que até o SNIL consegue, mas acho que tipo o xilitol, eritritol, a gente perde essa casquinha em cima, não perde? É, perde um pouco, às vezes depende da composição. A Lu tá perguntando sobre a questão de que quando a gente usa açúcar, cria uma casquinha em cima, característica do brownie, quando a gente usa o eritritol e o xilitol, isso acaba não acontecendo. É que isso depende às vezes de toda a composição. Às vezes fica casquinha, Lu. Depende, depende da composição. Eu acho que o eritritol dá mais casquinha do que xilitol, acho que ele não dá mesmo, o xilitol não faz casquinha, o eritritol, dependendo da composição, acaba conseguindo fazer casquinha também. Às vezes depende da composição com gordura também. Mas como ele é um brownie alternativo, ele nunca vai ser idêntico ao original, né? Exatamente, porque ele não tem também aquela carga. Mesmo aqui tendo açúcar, se vocês pegarem receitas clássicas de brownie, não tem tanto açúcar quanto numa receita clássica. Porque a gente consegue ver doses de gordura e açúcar na mesma proporção nas receitas de brownie convencional. Então, são dosagens, muitas vezes, assim, 500 de açúcar, 500 de gordura e entre 300 de chocolate, sabe? são proporções bem diferentes, assim. Então, aqui é uma alternativa para ainda sendo com açúcar, mas ter um pouco mais de equilíbrio nisso, tá? Baixei o que ficou na lateral do copo, vou colocar a borboleta. A borboleta, ela encaixa exatamente em cima do pino da lâmina, tá? Então, é só colocar e dar uma giradinha no sentido horário. Então, ela gira, vocês conseguem ver aí, ó, ela girando, ó, ela faz esse movimento, tá? Então, para ela ficar presa, uma giradinha, parou, tá presa. Se eu puxar com força, ela sai, né? Ela sai, ela sai, porque ela não tem, ela não fixa. Por isso que, quando a gente usa a borboleta, a gente só pode trabalhar até a velocidade 4. É, esse é o limite de velocidade. Fala, alguém tem dúvida? Você deixou o açúcar no copo? Sim, o açúcar tá no copo. tá? O açúcar fica no copo, agora eu vou adicionar os ovos, que eu já deixei aqui separadinho, são 3 ovos, o óleo de coco. Ele tá molinho, porque aqui a temperatura não tá tão quente, mas ele também não tá líquido 100%, tá? Então, ele tá, é, realmente em temperatura ambiente. Vou colocar o açúcar mascavo, e vou colocar pra bater. Então, são 5 minutinhos. Nossa, eu dei um banho de açúcar aqui na máquina. 5 minutos. Vou trabalhar uma temperatura de 37 graus e vou colocar na velocidade 4. repetindo é o açúcar, ovos e o óleo. O açúcar, ovos, óleo de coco e o açúcar mascavo. 100 ml de óleo de coco, né? Isso, 100 gramas de óleo de coco. 100 gramas de óleo de coco, 3 ovos, 80 gramas de açúcar mascavo. Pode fazer. É aí que eu vou pertinho de você e eu te ouço. Pode até ser por manteiga, se for óleo vegetal, tipo óleo de girassol, deixa eu só pensar na consistência dele. Ele vai derreter agora, pode, pode usar na mesma quantidade, tá? Então pode substituir por um óleo de girassol na mesma quantidade, porque ele vai aquecer agora, então ele vai, vai ficar no mesmo, mesma textura final. Pode, tá? Pode ser manteiga, para quem não tem problema com a lactose, pode ser gui, para quem eventualmente tenha problema com a lactose, porque aí o gui não tem lactose e não tem a proteína do leite. Já existem manteigas vegetais no mercado, a própria manteiga de coco, mas a manteiga de coco, ela deixa os pedacinhos de coco, a não ser que compra no mercado, que daí é totalmente filtrada, tá? Mas se não for o caso, daí vai deixar uns pedacinhos de coco, mas poderia ser também, tá? Deixa eu trocar meu fone, que já está sem bateria. Fala. Normal. Eu acho que pode ser. Pode ser também, né? Deve ficar bem gostoso. Acho que foi só uma questão de não encaixar corretamente. A borboleta, quando a gente usa a borboleta, a gente precisa estar com a parte de cima da lâmina limpa, que, por exemplo, se eu tentar encaixar ela, depois que eu comecei a fazer um risoto, não consigo mais encaixar, porque ela não vai ter a aderência, porque sempre vai ter um grão de arroz entrando ali, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Colocar a borboleta tem que estar com o pininho limpo e dar essa pequena giradinha que faz com que ela fixe, ela não fica presa, mas ela fica mais fixa, tá? E trabalhar com o sentido normal da lâmina, normal, não precisa trocar, até no máximo velocidade 4, tá? Já aconteceu de a borboleta, eu estar fazendo alguma preparação e a borboleta cair, porque também quando, por exemplo, a gente está fazendo risoto, a gente coloca tudo sem nem olhar o que a gente está colocando dentro do copo e aí a gente tem uma tendência a colocar tudo de um lado só e aí quando ela começa a girar, ela faz muita força com o ingrediente e ela sai. Então, às vezes, pode ser isso também. Procura distribuir os ingredientes em torno da borboleta, que ela vai girar com mais facilidade, tá? Isso vai ajudar. O carinho, né? Só um minutinho, que eu já abro aqui. Fala, Suzy. É, porque no risoto, é, no risoto a gente faz na inversa. Não, poder pode, porque no risoto a gente faz na inversa. A gente faz na inversa. Eu acho que ela estava solta. Ou essa questão de ingrediente que estava muito ingrediente só de um lado. E aí, quando ela foi girar, ela sentiu muita resistência, tá? Fala, alguém está fazendo uma pergunta? A Leiria perguntou. A Leiria perguntou ovos, óleo e açúcar, correto? Isso. Cinco minutos, 37 graus. Qual a velocidade? Velocidade 4. Ok, obrigada. Então, terminando essa etapa, o que a gente está fazendo? A gente tem um pequeno aquecimento acontecendo de 37 graus. Aí, a gente vai tirar a borboleta, vai colocar o chocolate e vai misturar. Então, a gente só tem uma base de chocolate sendo preparada, tá? Gente, eu dei um banho na pobrezinha. Pronto. Agora entra o chocolate, quer dizer, primeiro a gente tira a borboleta, né? Não vamos esquecer de tirar a borboleta. Vou mostrar para vocês. Dá para ver aí em cima da câmera? Eu vou mostrar assim, fica mais fácil. Ó, ele tem um creme. Vou pegar aqui, fica mais fácil. Formei um creme com essa gordura e com os ovos, tá? E com o açúcar. Então, eu vou aproveitar esse calor para desmanchar o chocolate que está entrando agora. 20 segundos, velocidade 4. Eu vou misturar. só dessa etapa aqui já vai dar vontade de comer. Chocolate, né? Tá, o forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Prontinho. Prontinho. Ó. Dá para puxar. Olha aí. Fala que já não dá vontade de comer, né? Aí a gente baixa o que está na lateral do copo. Vocês vão ver que fica resíduo na lateral do copo. Mas agora a gente vai terminar de misturar. Então, baixa tudo direitinho. Está na lateral. O copo não precisa sair, tá? Eu tirei só para poder mostrar melhor. Então, baixa o que está na lateral do copo. E agora a gente vai adicionar a farinha de arroz que estava aqui reservadinha. Vou colocar o polvilho doce que vai ajudar na consistência da massa. Podia estar pesando, tá, gente? É que aí o automático a gente já pesou tudo previamente. Quem está em casa fazendo a separação dos ingredientes aciona a balança, pesa para ir colocando cada um deles, tá? E o cacau. Feito isso, a gente vai misturar 20 segundinhos de novo na quarta. Para pesar, todos eles. É como a gente já deixou tudo separado, eu já vou meio no automático. Mas cada um deles, por exemplo, você vai abrir o seu pacotinho de cacau, acionou a balança, pesa direto. Polvilho, vai pegar o potinho do polvilho e vai pesar direto. Você não precisa fazer a separação anterior, tá? É que a gente faz isso só para facilitar mesmo a dinâmica da aula. Prontinho. Vai ficar um residuzinho na lateral do copo, dá para vocês verem aí. Ó, tá vendo que tem um residuzinho? normal. A gente baixa com a espátula. A gente mistura. Agora é só uma pequena misturadinha, porque já está tudo batido. É só esse pozinho que ficou em cima. Vamos voltar com as nozes e misturar com a própria espátula, tá? E aí a massinha a gente só vai colocar na forma. Não precisa bater mais. Agora, com as nozes, só misturar com a espátula, porque eu não quero que ela triture muito, né? Então, só misturar com a espátula e já colocar aqui. Na hora que coloca as nozes, pode fazer o inverso? Ao invés de triturar a lâmina inversa? Na hora que coloca as nozes? É. É que as nozes já estão trituradas, né? Então, você nem precisa misturar com a... Até pode, mas é que vai ser tão mais rápido você misturar com a espátula porque aí depois você já vem tirando para a forma. Ah, então nem precisa fazer programação. Vai ser mais rápido. Tá. Pode fazer a pergunta. Não, quem que perguntou? Não, não vai fermento. Bem lembrado. Não vai fermento porque eu não quero que ele cresça igual um bolo, tá? Se eu quiser que fique bem fofinho, uma colher de sopa de fermento na última etapa, nos últimos 20 segundos, velocidade 4, que a gente colocou as farinhas, aí acrescente o fermento, tá? Pode. Uma camada de doce de leite, Nutella. A gente vai criando, né? Aí antes do forno, pode ser. Tipo, ele vai cozinhar junto, vai entrar nessa massa. Então, pode ser. Não tem problema. E aí, eu gosto de colocar em cima nozes, tá? Isso é opcional. Porque aí vai aparecer mais, né? Os detalhezinhos. Então, se quiser colocar aí para fazer a decoração, vai bem. É. Você vai dizer que você ficou horas na cozinha fazendo, assim, dias planejando a receita. A pessoa nem sonha que você fez, assim, tão rapidinho a receita, ó. Pronto. Bem fácil. E aí, depois disso, o forno. Para quem está fazendo em casa, então, só colocar no forno e aguardar. É assim, ó. A gente colocou 15 minutos, tá? Nos testes que a gente já fez nessa receita, às vezes que a gente repetiu ela, a gente colocou 15 minutos. testa o forno, tá? Mari. Marca para mim 12 minutos. 12. E por que eu estou falando isso? Porque cada forno é um forno. Às vezes, o forno, ele tem um desempenho onde a gente pensa que ele está com 180 graus, mas, na realidade, ele está com quase 200. E isso vai fazer ele assar mais rápido, tá? Então, assim, a gente está usando um forno comum, um forno elétrico comum, mas eu prefiro colocar uns minutinhos antes ver, você percebe que ele está cozido, porque ele forma aquela capinha e, ao mesmo tempo, no centro, está firme, tá? Esse é o ponto. Se você espetar o palito, o palito vai sair sujo, porque o brownie, ele sai ainda um pouco cru no meio. É diferente do bolo, que sai totalmente seco quando você espeta o palito, tá? Então, a técnica do palito para o brownie não adianta muito, mas vocês vão perceber, eu vou tirar para mostrar para vocês, ele está na parte central dele, se você bate com o dedo, ela está firme. Se ela estiver mole, é porque a massa está mole ainda, não cozinhou o suficiente, deixa mais um minutinho, dois minutinhos, até chegar naquele resultado final, tá? Então, muito bem. Seguindo aqui, então, para as nossas funções, deixa eu colocar aqui do ladinho, que daqui um pouco teremos brownie para comer, mas, por enquanto, deixa eu tirar o pó. Ô, Karina. Pode fazer a pergunta. A Leiria perguntou, me perdi no açúcar demerara, foi junto com o cacau em pó e polvilho? Não, o açúcar ficou no copo, depois que a gente pulverizou, o açúcar ficou no copo, a gente não precisa tirar ele, e bate junto com os ovos. Mas se tirou ele, tudo bem, vai colocar depois na etapa do arroz, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ah, eu vou aproveitando. Como a gente limpa os bracinhos da Thermomix, você pega com um paninho, devagarinho, e passa por dentro dele. A Thermomix, você não precisa limpar com nenhum produto abrasivo. Há um pouquinho de, um paninho úmido, eventualmente se caiu algum tipo de gordura, um pouquinho de detergente no paninho, não precisa usar escova abrasiva, nem nada, tá? Nem produto de limpeza, X, Y, porque não tem essa necessidade, tá? Ela é toda feita em acrílico, não gruda sujeira, tá? Então, não tem realmente necessidade de usar produtos que muitas vezes eles podem até danificar esse acrílico, tá? Então, a limpeza é bem simples. Seguindo nas nossas funções, uma função bem interessante é a função de amassar. Nessa função, a gente consegue fazer a produção de pão. Eu acho que tem água aqui, ó, se você quiser. Tem, acho que geladinha. Se as meninas deixaram, eu tô vendo aqui, deixaram ali. Você consegue fazer diversos tipos de pães, colocando os ingredientes dentro do copo e colocando a função amassar para funcionar. Essa função, ela vai trabalhar como uma masseira e no final você tem a massa sem ter colocado a mão nesse pão, tá? Então, não precisa ficar sovando, sovando, dez minutos. Ela faz isso para a gente. No Cookdu existem várias receitas de pães, no próprio blog da gente tem, então, no próprio Instagram da Thermomix tem várias receitas. Então, vocês podem ver... Oi? Tem, Thermomix Brasil é o Instagram da Thermomix, tá? Arroba Thermomix Brasil. Obrigada, Mari. E tem... A gente sempre posta as receitas lá no Instagram e no blog também, tá? Mas no próprio Cookdu tem infinitas receitas e dá para ter aí muitas alternativas para ter um pão caseiro. Aquele pão que você sabe o que você está fazendo com o ingrediente da sua casa, que não tem o conservante, que não tem nada desses produtos químicos que às vezes a gente vê que são cada vez mais comuns aí, né? Nos mercados em geral. Então, você vai colocar todos os ingredientes, vai selecionar a função amassar, vai colocar lá o tempo. Normalmente, para sovar pão é em torno de quatro a cinco minutos, seis minutos. Basta seguir o que está dizendo na receita e vocês vão ter aquela preparação no final, super bacana. É uma função que a máquina gira para um lado, para, gira para o outro, para. E por que ela faz isso? Porque essas paradas e esses movimentos vão fazendo com que tenha o desenvolvimento do glúten de forma mais adequada para fazer com que ele seja um pão sofinho, tá? Na aula de funções do mês passado, a gente fez um pão recheado em dezembro. A gente fez um pão recheado com abobrinha e tomate seco. Então, ele ficou todo com o recheio bem bonitinho por dentro. Já está no Instagram a receita. A massa é extremamente fofinha, facílima de fazer. Vocês não colocam a mão. E você consegue usar diversos tipos de recheio, né? Essa foi uma opção, mas poderia ter diversas outras, tá? Então, é uma função bem legal de utilizar. Função ovos cozidos é uma função também bem legal. Não sei se vocês já fizeram. Já vi cara de quem não fez ovos cozidos ainda na caramba. Até então, antes do modelo da TM6, até então, a gente só cozinhava os ovos no cesto. A gente colocava a água dentro do copo, colocava o cesto e colocava os ovos dentro do cesto para poder fazer esse cozimento. Não precisa mais. Quando eu vi essa função pela primeira vez, eu disse, vai virar sopa de ovo. Porque a função... Ah, antes de continuar. Todas as funções... Eu vou contar para vocês sobre as funções hoje. Aí daqui a pouco vocês vão chegar aqui às vezes e dizer assim, meu Deus do céu, eu já esqueci que função ovo tinha tanto detalhe que eu nem lembro mais o que ela falou. Como é que vocês vão pegar uma cola? No próprio painel, na parte de cima do display, tem uma letra I do lado direito da tela. Clica nessa letrinha I e tem todo o resumo da função na tela da máquina. Então, se vocês esquecerem alguma informação, dentro da máquina tem esses detalhamentos que eu vou contando para vocês. Então, assim, lá no... Quando eu li a telinha de funções, diz assim, coloque os ovos sobre a lâmina. Eu disse, gente, oi, né? Todas as funções da Thermomix, a lâmina funciona. Vai virar sopa de ovo. Não tem lógica isso, né? Mas, bom, eles estão mandando fazer isso. Está escrito que é para fazer isso. Vou fazer o máximo. Vai ser uma sopa de ovo. Então, você coloca os ovos em cima da lâmina, completa com água até chegar na medida de um litro. Dentro do copo, aqui o copo tem as medidas, tá? Tem a marquinha de um litro, de dois litros e a capacidade máxima que é de 2,2 litros. E por que eu não coloco primeiro a água? Porque a gente pode cozinhar de dois a seis ovos. Essa é a recomendação. Eu já cozinhei um ovo sozinho e deu certo. Não tive problema nenhum. Mas o que está escrito aqui é de dois a seis. E aí o volume que dois ovos produzem é diferente do que de seis ovos. Então, dentro desse universo, você coloca os ovos e completa de água até chegar à medida de um litro. Fechou? Chega em um litro, né? Porque é a forma como eles encontraram para a gente ter uma padronização. Então, esse volume de água vai ser diferente de acordo com a quantidade de ovos, mas vai estar todo mundo no padrão de um, tá? Os ovos, eles têm que ter um tamanho médio que eles recomendam de 53 a 63 gramas. Aí você olha assim, como é que eu vou saber o peso do meu ovo, né? Mas é fácil saber o peso do ovo, porque aí a gente pega um ovo... Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Porque isso não vem na embalagem, né? Não está escrito que o ovo tem 63 gramas, 59 gramas. Mas aí como é que você faz? Você pega a balança e coloca o ovo aqui em cima, ó. Esse ovo tem 58 gramas. Ah, então a gente tem uma noção que eu tenho que ter entre 53 e 63 gramas, que é considerado um ovo médio. E aí vai colocar esse ovo dentro, lá na lâmina, a água... Deixa eu colocar ele aqui para não cair, né? Água, fechou, e aí a gente vai fazer a programação. Então, aqui eu vou selecionar no painel da máquina qual o resultado que eu quero. Eu quero um ovo de gema mole, de gema meio mole, de gema médio dura ou de gema dura. A gente escolhe o resultado final. Então, na tela da máquina... Está muito escura essa tela que não está dando para ver? Estou desconfiada que ali está batendo luz. Deixa eu trocar o brilho dela. Vocês conseguem mexer nas configurações da máquina, nos três pontinhos do lado esquerdo, definições, visor. E aí vocês conseguem mudar. Deixa eu ver se eu consigo mudar o brilho. Fica melhor? Ou não mudou muita coisa? Olha... Está bem... Coloca o ovo aqui dentro. Olha... 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 Painel de funções, tá? Tá, uma função ovo. Tem uma função ovo. Tem. Então, abre o painel de funções. Bom, e todo dia de manhã, no café da manhã, tem um fresco cozido, porque ela faz. Aí, na tela de funções, tela de funções, segunda linha, ovos cozidos é a primeira função, e já vai aparecer aqui na tela, macio, médio, macio, médio, médio, duro e duro. Você vai escolher o resultado final que você quer daquele cozimento do ovo. E vai girar o botão. Então, vamos imaginar que aqui dentro tenha, né? Um ovo quente. Sugiro, médio, macio. Ele fica com a clara mais cozidinha e a gema bem molinha, tá? Pra fazer o ovo quente. E aí, pra minha surpresa, quando eu fiz isso a primeira vez, é a única função do Thermomix que não tem movimento da lâmina. A lâmina fica totalmente parada durante todo o período de cozimento. Então, não tem sopa de ovo. Tem o ovo cozido bem certinho, tá? Carinha. E ela faz aqui a contagem de tempo automática. Isso já está previamente programado dentro da máquina. O quanto de tempo ela vai trabalhar. Normalmente, pro ovo bem mole, são nove minutos e pro mais duro, dezenove minutos. Então, vai mesclar em torno desse tempo, tá? Tem uma pergunta? A Maria Cristina perguntou como faz pra salvar uma receita que ela fez na Thermomix. pra salvar direto na máquina? Sim. Se ela é uma receita do Cookedoo, quando a gente faz ela, ela fica como últimas receitas realizadas. Não lembro agora o nome da... Irina. Não, é assim, quando faz uma receita que você não está fazendo pelo Cookedoo, tem como inserir ela? Ah, entendi. Feitas? Ah, entendi. É assim, quando a gente faz uma receita que não está no Cookedoo, se tem como inserir ela. Agora temos. Ah, eu vou contar sobre isso daqui a pouquinho. Temos. Agora temos receitas criadas que vocês podem colocar na receita que vocês quiserem dentro do Cookedoo. A receita fica com vocês, com cada uma das pessoas que colocou. Tem. Eu já vou explicar como faz, tá? Então, a função ovos é bem legal. quem nunca fez, faça, porque é muito boa. Doze minutos? Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Temos cheiro de brownie já no ar. Eu diria que mais um minutinho. Tá quase, tá quase prontinho. Então, ó, no nosso forno vai rolar treze minutos, tá? Então, sempre observem isso, de ter aí especificamente esse cuidado pra não passar do ponto muitas vezes das preparações de acordo com cada forno, tá? A gente teve toda uma manutenção aqui dos nossos fornos, então a gente viu que eles ficaram agora ó, poderosos. Então, quando a gente testou ele não tava tão poderoso. Agora ele já tá mais programado pra funcionar bem. Função chaleira e aquecer. Essas funções são bem similares e elas trabalham com aquecimento. Eles separaram em duas funções pra dizer o seguinte, chaleira é pra aquecer água, aquecer é pra aquecer todo o restante. Posso aquecer uma sopa, posso aquecer um molho, uma papinha de bebê, um chá, mas isso não quer dizer que eu não possa usar uma e outra. A diferença é só uma questão de nomenclatura e quando a gente entra, a função chaleira, ela tem capacidade de ir até 100 graus, então a gente tem uma mudança de 5 em 5 graus até chegar em 100. Você tira pra mim, Mário, por favor? Obrigada. Pode colocar aqui em cima pra deixar todo mundo com bastante desejo, tá? E quem não tá em casa e não fez a receita vai ter que correr pra comprar os ingredientes depois da aula e fazer. E a função aquecer, ela vai até um limite de 90 graus. Basicamente é isso. Me empresta as luvas que eu vou fazer... Obrigada. Eu vou fazer desejo. Eu vou passar pertinho de vocês com esse cheiro. E o cheiro não. Gente, olha o cheirinho. Já tem gente querendo me matar ali, já estão querendo me matar. Olha, gente, olha que coisa mais linda. E o cheirinho? Ah, não creio. A gente faz um pedacinho e você leva nem que for pra comer no médico. A Mari vai cortar e vai fazer uma marmitinha de brownie pra você. Me matem agora, vai. Me matem, chorem. Olha, já tem gente chorando aí, ó. Gente, olha, desculpa, mas o cheiro tá muito bom, entendeu? Tarefa pro final de semana. Carnaval, gente! Agora que eu tô lembrando, final de semana de carnaval. Então, no final de semana de carnaval, a gente postou uma receita hoje que foi repostada no Instagram porque ela é TBT, sabe? que toda quinta-feira é TBT, né? A gente fez um bolinho de mandioquinha com frango e foi repostado hoje por causa do TBT. A gente disse, essa receita é maravilhosa. A gente fez aqui, não sobrou nem pra contar nada. E faz uns dois anos que a gente fez essa receita. Muito boa, porque era em ritmo de carnaval, assim. Uns petiscos pra todo mundo compartilhar. Isso foi antes da pandemia, né, minha gente? Oxe, faz tempo, né? Então, aproveita, faz esse bolinho, faz o brownie e pula o carnaval em casa, né? Porque a gente ainda tá com essa questão da pandemia em ritmo, né? Então, a gente tem que ainda ficar se cuidando, né? Eu gosto sem. Aí, tira e deixa só o saborzinho da laranja, tá? A gente vai deixar esfriar um pouquinho aí, a Mari já corta e serve pra vocês. Faz cinco minutinhos. Cara, você vai sair. Ai, não, mas você vai sair daqui com um brownie nem que seja 4,20, tá, Mari? Nem que seja embaladinho num papelzinho pra ela comer no médico, mas ela vai levar o brownie. Então, continuando com a função aquecer, o que a gente pode usar nessa função, tá? Quando a gente vai, por exemplo, aquecer um molho, a gente fez o molho, deixou na geladeira, você vai colocar pra esquentar. Você coloca lá no micro-ondas, você coloca lá um minuto, dois minutos. Ele vai aquecer até ferver esse molho, você não tem controle. E o molho tá pronto, ele não precisa ferver necessariamente. Então, quando a gente usa essa função aquecer, a gente tem uma preservação dessa temperatura pra que ela chegue naquilo que é o correto pra servir. Então, um molho, a gente serve a 85, 90 graus é suficiente. A comida está quente. Porque se ela chega em 100 graus e ela serveu, quando a gente coloca na mesa, no prato, a gente fica soprando pra poder esfriar, pra poder servir, pra poder comer. Então, aqui a gente tem até uma garantia dessa temperatura. Até pra papinhas de bebê. Muitas vezes as mães vão aquecer no micro-ondas. A temperatura vai lá em cima e você tem que ficar esfriando, 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 esfriando e perde nutriente. Então, aqui você aquece, por exemplo, a 50 graus, não precisa mais do que isso e não vai queimar o bebê. Então, é uma facilidade, ela não descongela. Então, por exemplo, eu fiz um molho, congelei. Eu tenho que entrar com ele descongelado. Ela não tem essa capacidade de descongelar. Até porque, se eu coloco uma pedra de molho aqui dentro, eu posso danificar a lâmina. Então, esse molho tem que ficar descongelando ou eu coloco na geladeira, tira com antecedência ou coloca num bolzinho com água pra acelerar esse processo. pra ele descongelar e eu poder aquecer. Não, se forem cubinhos pequenininhos e você colocar água junto pra que tenha esse movimento, aí tudo bem. Se forem também os cubinhos pequenininhos, aí dá. Então, é uma facilidade, são funções bem interessantes e a chaleira pra água. Então, por exemplo, eu quero fazer um chá, as pessoas que realmente tomam o chá na temperatura certa é tipo 94, 97 graus. você consegue selecionar a temperatura. Então, você vai ter aquela exatidão na temperatura da água pra poder fazer o chá antes da fervura, né, que é o recomendado. Então, você consegue aquecer a quantidade de água de 100 ml até 2,2 com a capacidade máxima. Então, ela consegue fazer isso. Pode fazer pergunta. A Fernanda perguntou se dá pra fazer açaí. A Fernanda perguntou se dá pra fazer açaí. dá pra bater o açaí, não tem problema. A gente tem várias empresas que produzem açaí que usam a Thermomix pra poder bater. Detalhe, quando a gente bate um gelo, que no caso o açaí e a polpa vai estar congelada, eu tenho que estar com ela em pedaços menores. Não precisa ser pequeno, aquela coisa pequenininha. mas se eu for bater a polpa do açaí do tamanho original, é muito grande e eu posso criar impacto na minha lâmina. Então, a polpa maior, que normalmente são uns quadradinhos, corta no meio, se conseguir cortar mais uma vez, seria excelente, que fica do tamanho de um cubo de gelo, aí seria ótimo. Sempre cuidar isso, pra não colocar pedaços muito grandes e aí vai bater. O tempo depende, normalmente 30 segundos, velocidade 6. Primeiro dá uma quebrada geral, tipo 10 segundos na 10, você triturou tudo, baixa a lateral do copo e aí 30 segundos, velocidade 6, que vai dar aquele creme, aquele sorvete de açaí. Aí dá pra bater, não fazer, né? Isso, aí você bate pra, por exemplo, servir um bowl de açaí. Isso é que dá pra fazer. Aí você faz uma montagem com esse creme de açaí congelado, tá? Ok, obrigada. Uma função também que é muito legal, se vocês ainda não usaram o tema para o final de semana de feriadão, fermentação. Essa função é muito legal. A gente consegue fazer iogurte, não que a gente não fizesse antes, mas agora a gente tem temperatura controlada, o processo todo sendo controlado dentro do copo. Eu não preciso necessariamente colocar em cima do Varoma, nos potinhos, posso fazer, porque vocês vão ver várias receitas de iogurte no Cookedoo que usam a fermentação dentro dos potinhos, já em cima do Varoma. Mas não necessariamente, eu posso fazer a fermentação dentro do copo agora, então ele mantém temperatura. Quando a gente seleciona, por exemplo, o processo em oito horas, vou colocar aqui uma temperatura normalmente de produção do iogurte, 60, 70 graus, depende um pouco da composição, mas vamos dizer 60 graus, tá? E aí, quando a gente faz, coloca os ingredientes aqui dentro e começa a programação, a máquina vai aquecer esses ingredientes até essa temperatura que eu selecionei, no caso aqui 60 graus, e ela vai parar. Então, nesse período de oito horas, ela não fica o tempo inteiro trabalhando, ela tá ligada, mas ela para a lâmina quando chega na temperatura selecionada. Ah, daí de 60 caiu pra 59, ela vai de novo ligar, vai girar, 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 o tempo suficiente pra retomar a temperatura, é rápido, pra fazer o iogurte. mas ele mexe bem pouquinho, imagina, obrigada, leva o brownie, gente, a gente tem uma aluna saindo levando o brownie, olha que legal, tá levando o brownie pra casa. Agora vocês vão ficar tudo no desejo. Ah, Mari, você abre lá pra ela, por favor? Ai, tá quentinho, né, e o povo já tá comendo, gente, o desejo agora, até na prof, que tá com vontade de comer, entendeu? Tá difícil dar aula, viu, aqui, ficar concentrado com esse cheirinho de brownie, viu? Oi, dá pra fazer iogurte de leite vegetal? Dá, tá gostoso o brownie? Tô me dizendo que tá gostoso o brownie aqui, viu? Pera que eu vou responder duas perguntas em uma. Aqui eu tive a pergunta de se o iogurte não tem que ficar parado, e aqui no online de se dá pra fazer iogurte vegetal. dá pra fazer iogurte vegetal, iogurte de variados sabores, tá? Inclusive, tem receitas pra seguir no passo a passo do Cookedoo, e o iogurte, quando a gente tá usando essa função, o que ele movimenta é velocidade de colher, e assim, bem pouquinho, é o tempo, às vezes, você percebe, tipo, 30 segundos e ele parou de mexer de novo, e ele fica muito tempo parado, ele não fica em movimento, ele fica em movimento numa velocidade bem baixinha, só pra aquecer, pra chegar naquela temperatura que eu solicitei, e depois ele fica parado um tempão, caiu um grau, ele vai lá e mexe o suficiente pra retomar a temperatura, então, na maior parte do tempo ele fica parado, e quando ele mexe, é bem devagarinho, uma farinhazinha, assim, é dele, né? Mas e o sabor, tá bom? Que bom, que bom, o povo comeu aqui já, tá? Então, façam em casa, agora. Que bom, então, essa função de fermentação é bem bacana, dá pra fazer iogurte variados, e assim, de forma bem caseira, com os ingredientes de vocês, com as combinações que quiser, dá pra, por exemplo, fazer, pegar uma receita de iogurte natural, iogurte grego, que tem no Cumpidu, você faz a receita básica, e aí depois você adiciona frutas, sempre a gente trabalha com o básico primeiro, e depois a gente aromatiza, depois que eu tenho o iogurte pronto, é que eu vou colocar um morango, vou colocar, enfim, bater com nozes, bater com chocolate, depois que ele já tá pronto, é que a gente vai aromatizar, tá? Então, é bem legal essa função, quando a gente faz pães, uma também questão que a gente sempre enfatiza, é de fazer a fermentação do pão em um ambiente que seja levemente aquecido, porque isso faz com que o fermento trabalhe melhor, e nessa função de fermentação, a gente também fermenta pão. Como a gente faz isso? Coloca água até um litro, todas essas explicações estão na colinha, tá? Se vocês forem abrir pra mim, vocês vão ver que tá aí. Vocês vão colocar água até um litro, vai colocar aqui em cima o Varoma, e a massa e a massa vai ser colocada dentro do Varoma. Recomendo colocar um papel manteiga, só pra que a massa não entre nos furinhos do Varoma e não seja difícil depois pra limpar, mas não é que nossa, precisa, é que a gente não quer ter muito trabalho depois, tá? E a massa vai ficar aqui dentro, fecha, coloca a tampa no Varoma e, por exemplo, seleciona uma hora, 40 graus e coloca o botão pra girar, tá? Então, também pode pôr aqui, tá? Todas as massas de pães em geral, oi? Pra acelerar a fermentação, porque eu crio um ambiente quentinho pra que o fermento trabalhe melhor, tá? E vocês vão perceber que a massa cresce, fica toda bonita aqui dentro, então é bem interessante, é uma forma de a gente facilitar esse processo de fermentação. Pra fermentação, a gente coloca um litro de água, uma hora, 40 graus, tá? Ela vai formar um pouquinho de calor que é o suficiente pra fermentação acontecer. Tá? Agora eu quero mostrar pra vocês mais uma função que é bem bacana, que é a função de suvide. O suvide é uma técnica de cozimento que a gente faz dentro de um saquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não tem nenhum aberto, Mari? É, só pra eu não tirar daqui. Ah, apesar que tava aberto aqui do ladinho, ó, não tinha visto. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ó. A gente coloca o alimento dentro de um saquinho que é livre de bisfenol, né? Então, ele é próprio pra cozimento dos alimentos, não é qualquer saquinho que a gente pegou, ele tem essa especificação porque no calor o bisfenol migra pra dentro do alimento e o bisfenol é um elemento normal nos plásticos, tá? Então, os plásticos que são específicos pra cozimento são livres de bisfenol. Isso é importante. Então, eu vou colocar o alimento aqui dentro. Vamos supor, vou dar um exemplo de um filé de frango, tá? Então, eu tempero o filé de frango do jeito que cada um quiser com páprica, com sal, pimenta, azeite, com ervas frescas, do jeito de cada um, tá? Vou abrir o saquinho, vou colocar o saquinho, vou colocar o filé aqui dentro. Ah, então, vamos imaginar que eu coloquei o filézinho aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ah, vou colocar umas batatinhas aqui. Bisfenol, é. Vou colocar umas batatinhas só pra simular, tá? Aí, a gente vai fechar. Ele vem com uma travinha. Ah, aqui está a minha travinha, né? Ô, Mari, vê se não tem um montadinho ali do outro lado. Um montado ali do outro lado, que eu não preciso abrir ele inteiro. Eu acho que tem. Tem. Do suvide. Isso. Só o... A gente tem aqui. Tem a venda aqui. Tem. Tá? Ó, você coloca aqui. Obrigada, Mari. E aí, fecha com o clipe, tá? Só que eu preciso tirar o ar que está aqui dentro. Por quê? O alimento, ele vai ser submerso em água e pra eu fazer essa coxão acontecer, se eu tiver o ar, eu vou ter menos contato com o alimento. Então, eu tenho que tirar o ar daqui de dentro. Então, a gente tem uma bombinha de sucção, tem algumas pessoas que têm selador a vácuo. Então, aí, claro que depende do saquinho. Esse saquinho é mais difícil de você usar selador a vácuo pra tirar o ar, mas existem saquinhos variados. A gente até tem aqui também de outros modelos. E aí, coloca aqui no caso da bombinha, né, que vem com o kitsuvide, liga ela e ela vai sugar o ar que está aqui dentro. quebrou. Queimou? Ah, quebrou. Ó. Então, já está fechadinho a vácuo. Quero falar do filé de frango pra vocês, por isso, imaginem que aqui tem um filé de frango. Eu vou falar de uma coisa que é bem comum no dia a dia, tá? Então, coloquei o filézinho temperado e tal, aí a gente vai colocar o protetor de lâmina e vocês estão acostumados com o protetor. Deixa eu só mostrar pra vocês que era o protetor que a gente tinha. Ele está aqui, Mário? Ou está na outra? Tá. E agora está entrando um protetor novo que eu já vou explicar pra vocês. Então, que é esse daqui que ele faz às vezes de descascador também. Obrigada, Mário. Então, até então a gente tinha esse que é o que vem com o kitsuvide. Agora é que está trocando e eu já vou explicar sobre esse. É, isso aqui é um kitsuvide. Vem esse e vem os saquinhos. Sem o protetor não porque ele vai rasgar o saquinho porque você vai colocar isso em cima da lâmina, tá? Então, existe um kit que vem a bombinha, que vem o clipezinho pra fechar, que vem vários saquinhos e o protetor de lâmina, tá? Então, esse protetor de lâmina a gente coloca exatamente em cima da lâmina, encaixa aqui. vou colocar o saquinho, vou imaginar que é o meu franguinho que está aqui dentro. Também pode ser a batata. Qualquer legumes, proteínas em geral, qualquer tipo, cada proteína e cada legume tem a sua temperatura ideal, o tempo ideal de cozimento. Isso são tabelas padronizadas. Vocês podem pedir para os consultores mandarem pra vocês ou simplesmente dar um Google porque isso é padrão. Então, quanto tempo eu cozinho um bife ancho na Thermomix? No suvide, o bife ancho, normalmente, de 60 a 90 minutos a 53 graus. É padrão. Também posso procurar as receitas de suvide direto no CookDoo. Então, aí a gente vai procurar a função suvide. Ela tem uma função suvide. Então, você vem aqui na última linha, suvide. Dentro dessa função, a gente consegue ter a mudança de temperatura de 1 em 1 grau. Por isso, eu consigo fazer 53 graus, por exemplo. Então, é aquele cozimento no ponto certinho. Se for um frango, um filé de frango, a gente trabalha com 60 minutos de 65 graus, que é esse cozimento. Fica super gostoso. Fica muito gostoso. Não, pode ser. Pode ser com o osso, não tem problema. Eu tenho que observar que se o osso tiver ponta, ele vai rasgar o saquinho. Mas se ele tiver retinho, não tem problema nenhum. Ele pode ser. Agora, por exemplo, uma sobrecoxa, uma coxa, a temperatura de cozimento é maior, é 80 graus. O filé do peito é que é 65. E com o tempo, como isso é um padrão, com o tempo você já vai sabendo. Mas existem tabelas prontas com essa quantidade de tempo e temperatura para cada alimento. No caso do frango, por exemplo, que a gente está falando, eu vou selecionar a temperatura de 65 graus e vou colocar para funcionar. Ah, detalhe, esqueci de falar da água. Uma vez que você coloca o saquinho aqui dentro, você coloca a água até cobrir o alimento. Tendo como limite máximo a capacidade máxima da máquina. Então, chegando até aqui ao máximo, a marquinha de máximo que tem no próprio copo. primeiro coloca o alimento, porque eu posso ter um volume grande e completa com água até ele ficar submerso. Aí sim, feito isso, a gente vai colocar em funcionamento. Quando a gente gira o botão, a gente tem movimento da lâmina, mas eu tenho proteção desse, o protetor está em cima, então eu não tenho contato do saquinho com a lâmina. Qual é a vantagem de a gente fazer suvide? Eu gosto muito do suvide para proteínas. Posso fazer legumes? Posso, mas eu ainda prefiro o resultado de um legume no vapor, aproveitando o vapor de cozimento de um outro alimento, do que eu ter que fazer um suvide para um legume. Mas isso é a opinião minha. Mas para as proteínas, você chega no ponto de cozimento perfeito. No caso do frango que eu estava falando para vocês, muitas pessoas comem frango grelhado no dia a dia. Então, saco cheio de comer frango, não aguenta mais comer frango, vai fazer dieta é frango e todo santo dia é frango e aquele frango seco esturricado, que a pessoa não pode mais nem ver na frente. Quando a gente vai grelhar um alimento direto na panela, o líquido que está dentro do alimento começa a sair. E quanto mais, inclusive, a gente apertar esse alimento, mais líquido vai sair, mais seco ele vai ficar. só que eu preciso que chegue calor lá no meio dele para que ele esteja cozido. Quando a gente faz o suvide, a gente mantém o líquido dentro desse alimento ao mesmo tempo que eu tenho total cozimento, porque a 65 graus ele está cozido. Então, eu tenho líquido e cozimento. Quando eu tiro ele de dentro do saquinho, o saquinho está branco no caso do frango, porque é um cozimento em imersão de água. Então, eu vou abrir o saquinho e ele está pálido, ele está branco. O que a gente vai fazer? Esquenta uma frigideira com um fiozinho de óleo e aí você faz o douradinho. Faz aquele douradinho de um lado um minuto, do outro lado um minuto, então são dois minutos de finalização e serve. Você vai comer um frango totalmente suculento, completamente diferente daquele frango que você fica fazendo sozinho na panela de uma única vez. e isso vale para todas as proteínas. Então, polvo, você consegue cozinhar no ponto perfeito. Polvo, você coloca aqui dentro do saquinho, são três horas 80 graus, se eu não estou enganada. Ah, coloco um temperinho, um salzinho, uma pimenta, um azeitinho, um dente de alho amassado, uma folhinha de louro, coloca tudo dentro, fecha, três horas, se eu não estou enganada, são 80 graus, três horas, 80 graus. Já tem essa receita padronizada também, dá para pegar no blog. E aí, tudo fica prático, porque você consegue manter a padronização de resultado. Então, isso é bem interessante. E aí, como eu estava falando para vocês, a gente tem, então, agora, um novo protetor de lâmina, porque agora ele tem a função descascar. Então, esse equipamento aqui, ele é chamado de piler, ele faz a função de protetor de lâmina quando a gente vai fazer o subide e também de descascador. Então, ele acopla em cima da máquina do mesmo jeito que o anterior a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele é afiado, então não vai ficar passando a mão nas lâminas dele. Mas, opa, tirar o outro, né? A gente acopla ele bem aqui na lâmina. Ah, ele tem leitinho, pronto. Foi. Descasca de um tudo. Vou descascar batatas para vocês verem. Sozinho. Oi? Ele sabe, ele é muito inteligente, ele sabe onde ele vai descascar. Então, assim, essa função, fala, Mari, estou te ouvindo. Ah, não, é a Mari que falou. Eu ouvi o que é dali. Pode, boa pergunta. Se no subide a gente consegue colocar mais de um saquinho ao mesmo tempo. Pode. Tudo depende do volume. Então, assim, você pode ir arrumando os alimentos dentro do copo, um, dois, três saquinhos, dependendo desse volume. O importante é que eles fiquem submersos na água. Então, às vezes, se o volume está muito grande, você não vai conseguir colocar tanta água. Depende do alimento, tá? Mas pode, não tem problema nenhum. O importante é ele ficar submerso. Um azeite, coloca um azeite, bem aromático, pode. O tempero do subide é a gosto. Cada um pode temperar do ajeitinho que achar melhor. pode colocar um vinho branco para dar um sabor a mais. Fica bem legal, tá? Não porque você tem tempo e temperatura controlado. Ele não fica borraço. Juro, não fica. Essa é a vantagem do cozimento do subide, que você consegue ter essa exatidão, padronização. Então, é bem legal. E aí, o que acontece? Onde eu vou, como eu vou fazer para descascar? Uma coisa que é super importante na máquina de vocês. A Thermomix, como eu comecei falando, ela se atualiza constantemente. Então, a gente tem atualizações que chegam e a gente nem é notificado. Simplesmente, um dia, a gente liga a máquina e fala assim, existe uma atualização de software disponível. Deseja fazer agora ou mais tarde? Então, você pode até escolher fazer mais tarde, se, por exemplo, você acabou de ligar a máquina, você está com pressa porque você vai fazer alguma coisa. Quando você ligar de novo a máquina, ele vai te pedir de novo se você quer atualização. Faça atualização. Às vezes, essas atualizações levam de 10, 15 minutos, por isso a gente entende que se a pessoa estiver com pressa para alguma preparação, pode deixar para depois. Mas faça, por quê? Essas atualizações, algumas delas são só do sistema, a gente não vê mudança nenhuma na máquina, no painel da máquina, mas internamente existem melhorias do sistema de informação da máquina e, em outras situações, a gente ganha novas funções, que foi o caso de uma das últimas atualizações que teve que entrou a função de descascar. Então, se por acaso, no painel da máquina de vocês, não tiver disponível mais esse menuzinho de funções, que é a última função, que é descascar, tem que fazer atualização. Poxa, mas ela nunca me perguntou nada, ela nem me falou que tinha que atualizar, ela nem conversou comigo e não tem esse botãozinho de descascar. Como é que vocês encontram essas atualizações? Aqui no botão da parte esquerda, em cima dos tracinhos, que tem três tracinhos, vai em definições e aqui embaixo, versão e atualização da BIMB. Clica aqui, procurar atualizações. Se tiver alguma atualização disponível, ela vai dizer para a gente. Então, coloca para procurar, pontinhos à esquerda e o software está atualizado. Pronto. Então, significa que eu não tenho nenhuma atualização. Mas se porventura tiver atualização pendente, é aqui que vocês vão encontrar. E aí, essa função do descascar, o que pode falar? Só um detalhe também, é não tirar a máquina da tomada e nem desligar enquanto estiver atualizando. Isso. Isso vai aparecer no painel da máquina. A Eline está reforçando para a gente que quando eu entre em atualização, quando você começa a fazer a atualização, ela já vai aparecer uma notificação na máquina dizendo assim, não desligue o equipamento. Porque essa atualização, ela não pode ser interrompida. Quando tem uma interrupção, tipo, sei lá, puxei o cabo da tomada, a gente tem um erro no sistema e aí você tem que restaurar a máquina do zero. Então, tem que tomar cuidado na hora que vai fazer a atualização, está com ela parada, sem desligar, sem mexer em nada, deixa ela ali paradinha de 10 a 15 minutos e quando você voltar, ela já está atualizada. Então, isso é importante sim. Então, o que acontece? Essa função do descascar que agora a gente tem, usando a mesma opção de protetor de lâmina, a gente consegue descascar cenoura, batata, nabo, beterraba, legumes que sejam firmes. Então, eu tenho que ter uma certa firmeza porque eu vou ter atrito em relação ao protetor que está aqui embaixo, a esse descascador. de acordo com, quando a gente vai colocar o legume ali, a gente tem que ter padrões similares de tamanho. Eu não preciso ter uma régua, mas não dá para eu colocar uma batata desse tamanho e uma desse. É o mesmo princípio de cozimento. Quando a gente vai cozinhar um alimento, ele tem que estar em pedaços similares. Quando a gente vai cozinhar o... Quando a gente vai descascar, a gente tem que estar também em tamanhos similares. Peraí que está acabando a bateria do celular. Deixa eu conectar aqui. Não vou deixar o povo ir embora. Estão me vendo? Voltei? Então, o que acontece? Eu tenho que ter tamanhos similares, tá? Como a gente mede se eu consigo descascar um ingrediente dentro da termo-medição ou não, pelo tamanho do bocal? O ingrediente passa aqui e consigo descascar. A batata não passa aqui. Então, eu tenho que cortá-la no meio, por exemplo. Então, meçam pelo tamanho do bocal. Esse é o segredinho. Então, aí você passa, você mede ela deitada. Eu tenho que cortar um pedaço. Isso, eu tenho que ter um pedaço daquele... Se é a cenoura, se é a beterraba, que passe aqui, tá? Então, no caso da cenoura, eu vou pegar ela na horizontal, cortar, por exemplo, em três pedaços, dependendo se ela é muito grande em quatro pedaços, e aí eu testo de passar esse pedaço deitadinho por aqui. Se passar, consegue cortar, consegue descascar, tá? Então, esse é o padrão que a gente utiliza. Ah, mas eu quero uma batata desse tamanho. Posso colocar inteira aqui dentro? Não passou. Posso colocar inteira aqui dentro? Poder pode, só que não vai descascar naquele tempo inicial programado. Ah, porque ela vai ter um volume maior, ela vai ter um trabalho maior para descascar, então eu não vou conseguir ter o mesmo resultado dentro de quatro minutos, que é a média. Tem algumas batatas que são menorzinhas, em três minutos às vezes já estão descascadas, às vezes precisa de cinco minutos, mas como média são quatro minutos. No display da máquina, a gente dorma, quando a gente entra já está escrito quatro minutos, mas eu consigo trocar, eu consigo ir até seis minutos se for necessário. De 200 gramas a 800 gramas de conteúdo dentro do copo. Então, o que a gente faz? Vamos lá, na balança. Opa! Consegue? Vamos fazer com ela, ao invés de a gente fazer com as bolinhas. Cadê a faca, Mari? Vamos fazer com a grande. As duas dão certo. a faquinha verde, Mari. Obrigada. Ela vai ficar uma meia lua. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a tampa. Eu taro porque eu tenho que ter de 200 a 800. Não posso passar desse peso. Então, eu vou cortar no meio. As batatas já estão todas lavadas. Passou. Passou. Tem que passar pelo bocal. Passou. Ó, essa tá, tipo, né? Tava ok. Ó. Então, já temos 400 gramas, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar água. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar 600 gramas de água. Não importa se eu coloquei 200 de batata ou 800 de batata. Não importa a quantidade de legumes que eu quero descascar. O importante é sempre 600 de água. Pronto. Fecha com o copinho e aí a gente vai lá na função, então, do descascar e simplesmente gira o botão e ela já vai começar a descascar. só girar o botão. Só girar o botão. E agora? De 200 a 800 de legumes, tá? Tá explicando. Lá na colinha da máquina, explica. Lá na colinha da função, desculpa. Colinha da função. Vai descascar. Aí o que acontece? Quando termina esses quatro minutos, eu vou dar uma olhada e vou verificar se eu não tenho, se eu tenho algum ainda pedaço que tenha ficado com muita casca, eu posso programar mais um minuto, não tiro nada, programo um minuto e boto pra funcionar de novo, tá? Às vezes fica um detalhezinho. Poxa, ia também colocar pra funcionar de novo? Mas é gosto, tá? Posso colocar até que tire totalmente, porque isso depende do tamanho, do volume. Então, pode ser que em quatro minutos solte um pouco. Então, você vai lá e programa mais um minuto, dois minutos. Pode ser também, tá? Legumes crus, porque se você for fazer esse processo, por exemplo, com a batata cozida, vai virar purê. Vai virar purê. Então, não dá. Nabo, beterraba. Beterraba, que é firme também. Batata doce. Funciona assim. Vocês vão perceber que ele forma uma espuma. Quando a gente está fazendo esse processo de bater, friccionar os legumes, no caso, principalmente a batata, é o que mais forma espuma. E a gente vai lavar. Essa espuma faz parte da natureza da batata. Se vocês quiserem diminuir, dá para colocar um pouquinho de óleo, tipo, uma colher de óleo, qualquer, azeite. Não é para dar sabor. É só para não ter formação tanto de espuma. Mas a espuma a gente vai tirar. Mas vocês vão perceber que faz espuma. feito isso, a gente despeja em cima do cesto. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Mas eu poderia simplesmente fazer isso na pia e a água já está indo embora. Lava e os legumes estão prontos para serem utilizados. Como ele faz um atrito e ele fica em giro, os legumes ficam todos arredondados. Então, a cenoura, por exemplo, a cenoura ela fica super bonitinha porque ela fica toda arredondadinha, sabe? É, fica torneado. Então, fica bem bonitinho, tá? E gira. Gira no sentido horário normal, lâmina normal. Velocidade 1, velocidade 4 na função normal da lâmina. A gente usa a função, mas é exatamente isso. 4 minutos e velocidade 4. Tá? Oi? Ah, boa pergunta. 20%. Nos testes que a gente fez, a gente fez com batata, com beterraba, cenoura, uma média de 20%. cenoura perdeu um pouco mais, porque como ela é muito comprida, a pontinha dela tem uma perda maior e ela fica muito bem arredondada. Cenoura chegou a 30%. Ah, então, foi um pouco mais. É, mas perde, né? Perde uma boa parte que ela fica bem redondinha, tá? Fica bem redondinha. Então, aí é aquela coisa assim, facilita? Facilita, mas às vezes, né, pode dar, não quero, não quero colocar. É, pode, pode, só que aí você precisa lavar e usar só aquele conteúdozinho que tá ali dentro mesmo, né? Desprezando a espuma, tá? Ó. 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 Essa espuma faz parte da batata, tá? São saponinas que formam essa espuma. Isso é natural. Todos os legumes vão formar, a espuma, a batata é a que mais forma. Pode, é dura, pode. Pode, pera, talvez, não aquela mais macia, tá? A mais firme daí dá, porque se for aquela portuguesa, aí já não dá, ela é muito macia. tá? É, eu já vou lavar pra vocês verem. Peraí, deixa eu lavar. Ô, Karina. Oi, pode fazer a pergunta. Ana falou que atualizou e somente a função triturária está em inglês, por quê? Olha, não tem uma explicação, Ana, era pra todas as funções estarem em português, tá? Não era pra ter uma só função em inglês. você pode ver com a pessoa que fez a venda pra você, com o teu consultor, pra ver se tem alguma questão de login, mas não é pra ter, tá? Todas as funções têm que estar na mesma língua, então, no caso, português, tá? A Cristiane perguntou se dá pra descascar o alho. Se dá pra descascar o alho. Alho, se dá pra descascar o alho. Não testei o alho nessa função do descascador, tá? Mas dá pra descascar alho na Thermomix. Existe uma programação específica, isso tá no blog, mas eu normalmente não descasco na Thermomix, então eu não lembro de cabeça a programação, mas que dá, dá. Não sei se no descascador, não testei. Karina, no descascador dá pra descascar alho, sim, tá? Você já fez, Lu? É, uma amiga minha fez. Tá, eu vou testar o alho e não testei ainda. Não testei ela. É, me mandou o vídeo, ficou super bom. Olha, então as batatinhas, tudo redondinha, ainda tem batatinhas de chefe em casa, né? Então assim, ó, ficou umas pontinhas? Ficou, tá? ficou uns detalhezinhos, por quê? Isso aqui são entradinhas da própria batata. Posso continuar, tipo, se eu peguei aqui, eu olhei, eu vi que tá desse jeito, eu quero continuar. colocar mais um minuto pra bater. Eu vou descascar mais, ela vai ficar menor ainda, minha perda vai ser maior, tá? Então eu sugiro, quando fica só esses detalhezinhos aqui, aí sim, você pega a faquinha, que é super simples, e você arranca aquele pedacinho. Eu acho melhor do que a gente continuar descascando e continuar tendo a perda daquele alimento, tá? Então, né, ó, ele faz, tá? bonitinha, tá? E isso vale pra qualquer um dos legumes. Então, esse acessório, ele acabou de chegar, eu acho que eu não sei que nada a venda começou essa semana, não sei valores, porque eu sou da parte, eu sou da parte da cozinha, tem, tem aqui, tá? Eu enviei o link do, da loja, no chat. Mas dá pra vender aqui, Elinice? Tem o pessoal aqui que pode, pra quem tá no presencial, né? Tem pra 849. 849 é o, é o descalador? Isso. 849, e o kitsu vidi? O kitsu vidi, deixa eu ver aqui, porque teve uma... Kitsu vidi, 715 e 9. 715, o kitsu vidi. É isso, sem protetor de lâmina. Não, que desculpa, não te ouvi. Pode, pode comprar separado. Pode, pode comprar, mas não a bombinha. Hum, entendi. É, mas é importante, porque daí você consegue fazer, efetivamente, aquela função. Senão, você acaba não conseguindo usar, né? mas enfim, é mais uma... O que que vem no kitsu vidi? O que que tá em curso? O kitsu vidi vem, o protetor de lâmina, cadê? É pra vir tudo, né? O kitsu vidi, os saquinhos, a bombinha, que ela é uma bombinha que liga no USB, e o protetor de lâmina. Acho que é isso, né, Elinis? E as presilhas. E as presilhas, é, que estão aqui dentro, pra gente segurar nos saquinhos. Isso. Os saquinhos são todos do mesmo tamanho, são tamanhos PMG, são... Qual a quantidade de saquinhos? É o pequeno e o grande. Isso. Pequeno e o grande, eu acho que são dez de cada, né, Elinis? Isso. Tá. É que vocês me desculpem, né, gente? Eu sou da cozinha, assim, esses detalhes comerciais, eu vou perguntando pra Elinis, e ela vai me contando, porque eu não faço a parte comercial, faço a parte de cozinha. Vem em três tamanhos, o pequeno, o médio e o grande, é dez de cada. Tá, então no kit vem dez saquinhos, PMG, dez de cada. Isso, e são reutilizáveis. São reutilizáveis, dá pra reutilizar. Duas presilhas pra fechar o saco, dois proibidos no saco, dá pra utilizar. A bomba vácuo, e uma válvula pra fechar a garrafa de vinho. Ah, e ainda vem uma válvula pra fechar a garrafa de vinho no kit, suvídio. Isso. Olha. Kitsuvídio setecento e quanto, Elinis? Setecentos e quinze reais e nove centavos. Setecentos e quinze, né? Isso. Setecentos e quinze. A Luana pediu pra mostrar as cascas. Mostrar? As cascas. As cascas. O que eu fiz com elas? Já jogou aqui fora? Ah, tá aqui, ó. Até fiquei pensando em jogar. Ó, o que sobrou, eu acho que tem aqui dentro ainda. Não, a Mari Rápida já até lavou o copo, não tinha nem visto. Ó, um pouco fica embaixo do protetor de lâmina, e o outro pouco tá aqui dentro, ó, que eu não descartei ainda. Então, ela vira um pozinho, assim, ó, uma farofinha de casca de batata úmida, porque ela fica molhada, tá? Bom, quero só falar pra vocês, então, do Kukidu, dessa questão das receitas que a gente consegue criar, que foi uma das perguntas que alguém fez, e isso é uma função também bem recente do Kukidu. Agora é possível a gente fazer as nossas próprias receitas, criar receitas e colocar na plataforma e eu fazer essa receita dentro do Kukidu, tá? Só que essa receita, ela só vai aparecer pra mim, ela não entra na plataforma mundial de receitas, tá? Mas, sei lá, eu tenho um molho à bolonhesa que eu sou especialista na minha casa, faço uma panela maravilhosa com os meus temperos, e quero muito fazer ele na Thermomix. Então, agora a gente já consegue ter isso, que são as receitas, criadas. Então, você vai entrar lá no Kukidu, opa, ai, volta, volta. Entra aqui no Kukidu, não, mentira, não é aqui. Tô falando já o lugar errado pra vocês. Dentro lá daqueles tracinhos, né, do menu inicial, as minhas receitas, receitas criadas, tá? É aqui. Que a gente encontra esse menu com as receitas que a gente pode criar e colocar dentro da nossa conta Kukidu. Eu, agora, nesse momento, eu não tenho nenhuma e a gente pode criar até 100 receitas, tá? Esse é o limite. Se eu sou uma pessoa muito criativa e quiser mais, eu vou ter que ter um login novo, porque cada menu, cada login, só consegue ter 100 receitas. E essas receitas, a gente vai criar no site. E elas vão aparecer aqui. Então, eu não consigo digitar as informações da receita na tela da máquina. A gente vai entrar no Kukidu.pt, que é o site que gerencia a nossa plataforma do Kukidu. Todas as receitas do Brasil estão dentro desse site. Vocês podem fazer pesquisas utilizando o filtro Brasil e vocês vão acessar as receitas do Brasil. Então, feito isso, lá tem uma aba de receitas criadas. e tem todas as orientações do que a gente tem que seguir para ter um controle e uma boa receita. Tem as explicações dizendo que essa receita não é padronizada e testada do Kukidu, porque ela é uma receita individual. Então, por isso, ela não entra em uma plataforma mundial. Ela fica para si, para cada um usar. Tem parâmetros que a gente tem que seguir. Então, tem tabelas. de tabela de temperatura, de velocidade ideais para vocês fazerem a programação e terem as medidas de segurança do equipamento. Quando a gente testa uma receita, desenvolve uma receita, a gente segue todos esses critérios. Então, eu não posso colocar uma quantidade maior dentro do popo, eu tenho que cuidar da temperatura. Então, são vários critérios que estão lá para que vocês sigam. Ah, então tá. Eu quero fazer esse molho à bolonhesa. Lê todas essas informações e aí você vai começar a criar essa receita. Você vai colocar lá o nome da receita, a foto da receita, os ingredientes da receita e vai pensar em quais são as modalidades de tempo e temperatura que você acredita para cada etapa da receita. E você vai colocando essas informações lá no site. Salva a receita. Quando você salvar a receita, ela vai aparecer aqui na tela. a sua receita. Então, aí, isso é possível agora. Você também consegue pegar uma receita do Cookedoo. Vamos supor, essa receita de brownie, ela não está no Cookedoo, tá? Mas vamos supor que ela estivesse no Cookedoo. E aí, você... Ah, não, mas eu não quero fazer essa receita. Gostei como um todo, mas eu não quero fazer ela com açúcar. Ou ficou muito doce. Eu quero tirar, diminuir o açúcar. você consegue pegar uma receita do Cookedoo, importar para dentro da sua conta e fazer as mudanças que você quiser dentro dela. Adaptando, né? É um passo a mais para quem gosta de cozinhar, para quem quer a sua receita. Mas, assim, né? Que dá um pouco mais de trabalho, mas você consegue ter a própria receita dentro da máquina. Agora, assim, o mais importante de tudo isso é que, às vezes, as pessoas não têm muita experiência na utilização da Thermomix. Aí, a minha sugestão é use a Thermomix bastante com receitas prontas para entender o funcionamento, para entender quando ela pode transbordar, o que pode acontecer. Porque, às vezes, você coloca para cozinhar um monte de coisa aqui dentro, achando que vai dar certo, e ela começa a transbordar. Você tem que estar do lado da máquina. Então, também tem isso. quando você for fazer uma receita sua, fique do lado da máquina. Quando a gente testa a receita, é assim mesmo que a gente faz. Semana passada, a gente estava testando algumas receitas, a gente estava com três máquinas, e a gente fica tudo pertinho das máquinas. Uma delas começou a transbordar. Então, se acontece, porque é um teste, eu estou submetendo a máquina a um grau maior de sobrecarga para ver qual é o limite daquela receita. Então, tá, foi muito, eu tenho que diminuir. Quando chega na casa do cliente, ela já está arrumada, ela não vai transbordar. Então, o teste de receita é isso. Então, o que a gente faz? Está transbordando, começando a transbordar, bate no botão e ela para. Porque, senão, eu posso queimar a máquina por transbordamento. Então, o cliente em casa que, às vezes, não tem esse conhecimento, pode deixar a máquina lá e começa a transbordar e quando você vê queimou a máquina. Então, criar receitas é interessante, é uma abertura agora que tem essa possibilidade, mas tomem cuidado para seguir os critérios que tem lá no site, tem todos esses critérios. Sigam esses critérios que daí sim dá para ter uma receita legal sua, com uma foto sua lá na telinha da Thermomix. Dúvidas? Por favor. Quem tem dúvida no online, só um minutinho, tá? Fala. Ah, aqui tem o copo. Nossa, bem lembrado. Eu, inclusive, eu já estava esquecendo de falar sobre isso. Qual que é o teu nome? Desculpa. Jennifer. Não, e eu sempre mostro eu que estava esquecendo. Fui falando de outras coisas e estava esquecendo. Gente, isso é muito importante e, assim, não só você. muitas pessoas nunca desmontaram o copo. Muitas. Isso é super comum e isso é muito importante de fazer porque, senão, a higiene não é correta. Ah, eu fiz um suco. Posso só dar aquela lavadinha? Ok, com o suco sai fácil. Agora, se a gente pensar assim, ah, eu fiz um risoto. Vai ficar coisa grudada embaixo da lâmina. Então, é melhor fazer a correta desmontagem do copo para poder lavar. Como a gente desmonta o copo? Embaixo do copo, vocês vão ver que tem uma parte com os pinos da máquina e uma parte com o espaço. Esse espaço, ele é próprio para a gente colocar a mão. A gente segura aqui. Embaixo do copo. Nunca ao contrário porque, senão, a gente vai prender o dedo nos pininhos. Então, sempre aqui na base do copo e aí eu vou girar a alça para um lado e vou fazer a força para a mão para o outro lado. Então, eu desconecto. É exatamente esse movimento. Desconectar. Então, quando a gente faz isso pelas primeiras vezes, a borrachinha interna da lâmina está bem firme. Então, é duro de fazer. Você vai... Nossa, não está abrindo. Força um pouquinho que ela abre, tá? As primeiras vezes é normal isso. Então, para a massa de pão, eu chego lá. Quando eu terminar, eu te falo porque é um pouquinho diferente, tá? Então, ó, desconectou. Nunca faça, nunca, nunca, de cabeça para baixo. Se eu fizer esse de cabeça para baixo, a lâmina cai no chão, tá? Então, sempre a posição original do copo, tá? Coloquei a mão aqui embaixo, posição original do copo. Um lado e o outro, ele desconecta, ó. Então, sai a base. Aqui eu consigo pegar a lâmina, então eu já consigo tirar ela e, ó, não tem mais nada dentro do copo, tá? Todas essas partes podem ir na máquina de lavar louça, mas também posso lavar a mão, não tem problema. E aí, o importante é sempre ter uma escovinha para facilitar a limpeza da lâmina nas partes mais baixinhas dela, porque senão acaba acumulando sujeira, tá? Lavei, agora eu vou montar o copo. Então, eu vou pegar a base do copo, vou colocar o copo em cima, ó, ele fica conectadinho aqui. Se eu tentar colocar a lâmina aqui dentro, não vai encaixar. Ela tem um desenho que encaixa perfeitamente na base. E como eu não tenho a conexão, ele não vai fechar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não terminei a hora que eu abri desse jeito, eu tenho que iniciar o fechamento do copo do mesmo jeito, tá? Então, aberto, o desenho da lâmina vai encaixar perfeitamente aqui dentro, vai até o fundo e aí você gira para fechar. E aí, o copo está preso, tá? O que é importante? Esses pinos, eles podem ser molhados, tá? Não há nenhum problema em molhar os pinos, eles podem ser molhados. Eles não podem entrar... Tchau, Suzy. Eles não podem entrar molhado na máquina. Então, eu preciso secar esses pininhos antes de colocar na base, tá? Isso é importante. Mas molhar pode. Dúvida do copo? Para tirar massa de pão. Quando a gente faz uma massa de pão e ela forma uma bola aqui dentro, para sair mais fácil, vira o copo de cabeça para baixo em cima de uma bancada e gira o pininho aqui embaixo. Só gira. Esse pininho vai estar duro, porque a massa está grudada nele. Quando ele ficar levinho, é porque a massa caiu, tá? Aí você vai tirar, você vai ver que tem massa aqui e sempre fica massa lá dentro. O que você vai fazer? Volta com o copo para a base, sem nada dentro. A massa está lá embaixo. Fecha e simplesmente gira o botão para a velocidade 10. A velocidade alta vai espanar a massa para a parede do copo. Deixa aí quatro, cinco, seis segundinhos. Ela vai toda para a parede do copo. E aí você consegue pegar essa massa com a espátula depois. Que aí fica mais fácil. Não? Ah, não. Tem que usar. Agora tem que colocar a mão na massa. É fácil. Não, você tem que procurar a receita no Cookedoo. Massa de pizza, que é a focaccia que a gente faz na demonstração e segue o passo a passo. Mas é bem simples. Ela não tem uma função específica. Você procura a receita no Cookedoo. É, tem uns vidrinhos próprios para... Dá para fazer com leite sem lactose. Ele fermenta e forma iogurte também. É. Ele seria uma opção. Ou então leite vegetal. Tem uma receita de iogurte de coco bem legal no Cookedoo. Tem, tem. Está no Cookedoo. É uma receita de Portugal ou é da Espanha. Não lembro qual dos anos. Acho que é Portugal. Que é iogurte de coco. É a base de leite de coco. E aí fica um resultado bem legal. Bem legal. Eu já fiz a receita. É bem bom. E aí não tem nada de origem animal. Ele é só a base de leite de coco. Com ele eu nunca fiz. Eu fiz com coco mesmo. Fiz a partir do leite de coco do coco fresco. Na realidade, a gente tem acesso a Cookedoo do mundo inteiro. De todos os países. Como a gente seleciona uma... Poxa, eu quero ver só as receitas da Espanha, por exemplo. Então quando você entra em pesquisa do Cookedoo, você clica aqui. Ele vai abrir uma barrinha como se fosse um Google. E eu vou em filtros. Então clico. Pode. E ele vai aparecer todas as que tiverem com o nome iogurte de coco. Vai aparecer. Mas se, por exemplo, eu quiser procurar por país, aí eu vou selecionar aqui o filtro. País. Vou procurando. Está em idioma português. Deixa eu tirar o idioma. Ai. Ele não está me deixando ver os outros. Ai, porque ele está selecionado ainda aqui. Não, aqui não. Aqui é um filtro. É um filtro de pesquisa. Então eu consigo tirar esse filtro. Eu coloco e tiro os filtros que eu quiser. Eu posso fazer uma seleção só por tempo de preparação por tipo de receita. Eu quero todas as entradas. Eu quero entradas com carne e com tempo menor de 30 minutos. Eu vou selecionando para ter uma pesquisa mais adequada dentro daquilo que eu quero. Porque são 78 mil receitas. Se eu for olhar todas, eu perco muito tempo. Então, 78 mil receitas. Do mundo inteiro. Dá, dá para aparecer. Vamos colocar ele aqui. Só que eu não sei se ele está em português e o filtro disso aqui está saindo. O Carina. Oi, fala. É iogurte vegan de coco. Né? Iogurte. É, eu acho que é isso. Está em Portugal. Portugal, não é? A Eline está me dizendo que é em Portugal. Iogurte vegan. Opa, peraí. De coco. Está aqui ele. Está aqui ele. Então, você coloca pelo nome e você tem ele aqui. Toda receitinha. Todo. Aí, você vai apertar aqui em começar a cozinhar e aí vai ter o passo a passo do que você tem que fazer. Isso. É legal, porque você tem receitas, por exemplo, uma que serve super para você, porque aí não vai ter nada de lácteo e é só seguir o passo a passo. Quando você entra pelo site, pelo cook do .pt, através do celular, tablet ou computador, você gera a lista de compras, por exemplo. Você pode selecionar uma, duas, dez receitas e gerar a lista de compras para poder fazer aquela receita. Ou... Pode, pode. Pode, sim. E é bem simples. Ah, então é... E é uma situação que daí fica fácil para você ver quais são os ingredientes que você precisa. Porque se você vai fazer uma receita só, ok, é fácil de saber. Mas vamos supor que você selecionou três, quatro receitas para fazer. Então, você já gera a lista de compras, já vê o que precisa comprar, vê se tem em casa, senão você já passa no mercado. Então, é bem legal. Fazer as receitinhas no cook do é bom. Vai para casa agora e vai fazer iogurte. É, aí faz umas receitas mais, né, aromatizadas. É legal. Fiz na Yambim Morumbi. Aqui na Vila Olímpia é a unidade que eu fiz, né? Fiz 2008, 2009. Nossa! É mais puxado na pandemia, né? Tive o Daniel Frenda, o Trídico, de Italiana, de panificação. Não, panificação foi o Shimura para mim. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Normalmente, na última semana do mês. Só na última semana do mês. A gente tem uma expectativa de voltar com os workshops, que aí acontecem em outras datas, mas com a pandemia ainda está restrita, então, por enquanto, está só na última semana do mês. Tá bom? Imagina, obrigada a você. Pessoal do online, sou de vocês, conte-me. Olha, quem, né, já finalizou, tudo certo, podem me abandonar, não há problema. fiquem à vontade, obrigado por terem participado. Agora eu quero ver, Tati está me mostrando aí os brownies, olha que lindinho. Filha ou filha? Quem que vai ganhar essa delícia na lancheira? Já comeram alguns, né? Inclusive. Mas aqui, a lancheira é da minha mais velha. Oi, linda. Você viu o meu? Eu também. E pra mim? Gente, que coisa linda essas princesas. Mostrar o meu. Mostrar o meu. Mostrar o meu. Olha o meu. Cadê? Peraí, peraí. Mais alguém está me mostrando? Agora eu estou vendo. Ai, olha que forma linda. Adorei. Rosa, agora é só cortar em pedacinhos e não dá bem. Nossa, ficou muito macio, viu? Débora também está me mostrando. Ai, gente, que coisa... Peraí, que eu vou trincar. Eu coloquei uma pitadinha de sal rosa. Aquela coisa da mãe, né? De falar pra botar o sal no doce. Eu concordo. Concordo plenamente que um salzinho faz diferença. Peraí, que eu estou... Tati, agora você está aparecendo. Mostra aí que eu vou tirar um print. É que eu tenho que ir mudando as telinhas, né? No celular a gente muda. Ai, depois eu vou postar vocês fazendo. Deixa eu ver. Aqui eu tirei... Ai, vocês. Peraí, quem mais fez? deixa eu ver. Acho que foram só vocês. Gente, tem muita gente para fazer tema de casa, hein? Essa receita agora está garantida para mim. Ah, a Luciana fez também. top. Boa. Tirei foto de todos vocês. Tudo fotografado. Mas é gostoso, né? E assim, a gente pode ir adaptando a receita. Como a gente falou da substituição por farinha de amêndoas. Ah, de repente eu posso usar só a aveia também. É legal de usar. Eu tenho o eritritol em casa. Eu até pensei em usar. Em usar. Eu primeiro fiz a receita normal. Normal. Dá para usar, viu, Rosi? Dá para usar. O eritritol, ele tem o poder de doçura quase chegando no mesmo nível do açúcar. Não dá para dizer que ele é 100% igual. Mas dependendo do chocolate que você usa, está super legal. Não precisa colocar uma quantidade a mais, não. De repente a gente pode depois testar sem o ovo, com chia, né? Ela é hidratada. Fazer um gelzinho de chia. É. Dá para fazer também. O Caio, eu usei o esnil, mas eu acho que não formou a casquinha crocante. Não? E é para formar. O esnil é para formar. Sei lá. Normalmente o esnil consegue chegar num ponto melhor, né? Mas aí não ficou. Não ficou, não. Tem que fazer outro, né? Pelo menos não vai ter o açúcar, você vai comer tranquila. É, eu vou ter que fazer outro, né, Caio? É, que problemão. Você vai fazer outro e vai continuar degustando. É, vai demorar um monte para fazer outro. É rapidinho, né? É super. Bom, minha gente, mais alguma dúvida? A minha Moana chegou para comer o brownie aqui. Espera aí. Ai, que coisa linda! Gente, a Moana de verdade. Ah, não. Print na Moana. Espera aí, Moana. Espera aí. Ai, que cara linda. Printei, Moana. Agora você está registrada. Que coisa linda. Agora você come o brownie e depois você conta se está gostoso, tá? Olha, olha o chocolate. Olha o serviço do chocolate da filha da Tati. Eu não sei o nome da princesa. Luísa. Luísa. Você está só no chocolate aí, né? É que eu coloquei no meio, como é para a escola, tal, mas como o chocolate era 80%, eu cortei uns maiores e coloquei junto com as nozes na hora das nozes, misturei grandona. Ah, delícia. Ele ficou muito mole no meio, assim. Isso é que eu chamo de brownie recheado. Esse tá. E o meu fez casquinha. E o meu fez casquinha. Ele faz casquinha porque o que a gente fez foi com açúcar. Você fez com açúcar, né, Tati? Eu fiz com mascav e com demerara. Isso, você fez a receita igual que eu fiz aqui, né? Ele forma casquinha. Isso é uma característica do açúcar. Do demerara. É, dos açúcares em geral. Se você usasse um refinado, ele faria também. Ele faz essa casquinha. É uma característica do tipo do açúcar. Ótimo. Obrigada. Tá bom? Minha gente, muito obrigada. Jorge, agora você tem uma tarefa que você só ficou aí assistindo. Agora você vai fazer esse brownie, hein? Faz aí. Depois você marca Marca Thermomix Brasil que eles repostam lá e eu fico só de olho pra ver se vocês estão fazendo. Gente, super obrigada. Bom final de semana. O que precisarem, a gente tá aqui à disposição. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.